Alô galera, este é o canal do tempo em que as pessoas tinham tempo, no ar com vocês, Igor Sebarros. Boa noite, Paulo Bianchi chegando a 0.00 aqui na nossa live, estamos começando um pouquinho antes para testar condições de transmissão e também porque eu atrasei a última live, atrasei cerca de meia hora e hoje eu estou meio... Fica o dito pelo Benedito, cadê a janela, o Windows sempre fechando janela aqui, vamos em frente, eu tive um plin aqui, ah tá, é do outro lugar. Galera, é o seguinte, tudo beleza com vocês? Espero que tenham todos tido uma semana melhor que a minha, mais uma vez, aliás, que coisa, eu queria tanto descobrir se aqueles furries americanos da Europa, se eles tem que ir para supermercado, para farmácia, farmácia para supermercado, supermercado para farmácia, aos domingos frequentarem locais religiosos e tipo, e é isso aí, não dá tempo para mais nada, e a vida... Desculpa o desabafinho, desse pitamanhinho, ok, nessa parte da live que ninguém está vendo. Vamos voltando aqui para os comentários do YouTube, já, já... Acertei, 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 parabéns Mário Jorge, espero, é isso aí. O que é isso aqui, vocês estão vendo? Estamos tentando aqui, eu acho que hoje os nossos críticos vão drobar a língua. Paulo Bianchi, eu estou vendo. Eu estou aqui com caneta Stetsler 01, 0.0, eu não sei porquê, eu tinha um conjunto de 5 delas, só sobrou essa aqui, não estou achando. Eu vou tentar hoje usar uma coisa que eu não costumo usar para desenhar, que é lapiseira, não é... A bem da verdade, eu devia fazer 100% dos meus desenhos com lapiseira, o problema é o seguinte, para fazer com lapiseira e ficar visível, eu teria que usar 100% do tempo papel canson, papel, digamos assim, profissional, desculpa o mau uso desse termo, eu estou querendo banir esse termo das minhas conversações, que isso está irritando algumas pessoas. Mas o que acontece é o seguinte, na maioria das vezes eu uso papéis que não tem absolutamente nada a ver com o papel de caderno, e tem uns cadernos assim, extremamente chatos, com papel de péssima qualidade, linhas impressas muito fortes. Quando era criança, os cadernos eram feitos com uma máquina que riscava as linhas no caderno, elas não eram impressas uma por uma, hoje em dia elas são impressas, ficam fortíssimas ainda em tons de cinza. 21 horas e 59 minutos, eu vou, neste momento, fazer a compartilhamento... Romeu, olha só, eu pisquei o olho, um monte de gente, vamos lá. Romeu Raffi, obrigado pela audiência, AM Players, a Gata da Mombéia, só falta cozinhar, é uma coisa que ele estava fazendo na casa dele. Bonditari, obrigado pela audiência, vai dia 4 mesmo, a renda é dia 4. É, ele está querendo dizer, provavelmente, papel sulfite, eu acho que é isso. Porque eu, Vitor Dávila, fala Igor, estou no bar, bebendo um chope, vai, pena que eu não estou de fome, estou louco. Ah, é bom chope para você, lamentavelmente, as minhas aventuras com bebidas alcoólicas acabaram de forma abrupta, para eu tomar umas e outras, eu vou ter que ter uma casa somente, para mim, e viver de aluguel, pelo menos. Bonditari, Igor, o dia da live está errado, 17 do... Êêêê, Igor Celarro! Vamos mudar o nome da live aqui. E é isso aí, Vitor Dávila, vamos dar like, galera. Romeu, o Raf está querendo que o Javapo já parta para o DZ, vamos em frente. Eu vou começar, nossa, Alberto Vieira, calma, calma, eu não sei se foi você que estava sugerindo mil e um personagens humanos para eu desenhar, tipo Mario, Brothers, só um segundo. Kobu, obrigado pela audiência. Kobu, você não sabe, você... Depois eu falo, rede e rea, governo, obrigado pela audiência. Ainda que não seja exatamente... Deixa para lá, ele está tentando ser, ele está falando que vai ter uma full suite em breve. Nerd e Alex, vejam meu canal de animação, por favor. Bom, caros senhores telespectadores, com acesso ao chat, sei lá, abram aí um... Abrirem outra janela aí, canais de animação. É engraçado porque eu costumo ver alguns canais de animação, só que como é que eu posso dizer, não são os canais de animação, não. Eu não sei porquê, eu estou achando uns 5 ou 6 canais de animação feitos em dispositivos portáteis por pessoas, meninas, mais ou menos, de 12, 13 anos, todas fazendo personagens firmes. Eu, sinceramente, eu não sei de onde está vindo isso, o que é exatamente. Onzeno, muito obrigado pela audiência. Roberto Vieira, tem live na próxima sexta? O que é a próxima sexta, produção? Kobula, Mark, o que você ia falar quando eu cheguei? Buguei agora. Eu esqueci, eu estava tentando, eu estou compartilhando aqui no Facebook a nossa live. Eu queria tentar marcar algumas pessoas, mas está difícil. Nerd Alex, estou trabalhando em uma websérie sem furries. Ok. Nerd Alex, eu também devia estar fazendo animações. É que a vida... Se eu começar a falar agora, o pessoal vai embora. Porque é um negócio extremamente chato e aborrecido que acontece na minha vida real. Estou tentando fazer meu rap, mas está hard. Ah, tá, acho que ele quis dizer rápido. Não sei. Eu... Tem uns projetos aí, alguns projetos eu tenho já plena consciência que é provavelmente até para depois da Brasil FurFest. Está chegando aí em agosto em Santos. A propósito, vem aí Brasil FurFest 2017, a cobertura do nosso canal. Hoje eu estava começando a fazer edição quando eu esbarrei com mais uma besteira que eu fiz no segundo dia da Brasil FurFest. Eu não consegui. Igor, está difícil. Reafirma. Rede rea governo. Ok. Ah, vai assim mesmo. Eu ia marcar pessoas, mas... Não dá. Eu tenho que marcar pessoas tipo seis horas antes para elas aparecerem por aqui. E a propósito, estão falando que o Facebook mudou as regras de dizer o que é relevante ou não. Então, não sei. Eu não sei se vocês estavam ouvindo coisas... Vamos lá. Kobula Mark chegando com os dois... Ai, ai, ai. Kobula Mark. A última live que teve desenho... Lobo Tigre Delta, obrigado pela audiência. A última live que teve desenho, teve uma moça que chegou aqui pela primeira vez e ela logo fez isso que você está fazendo. Sugeriu um híbrido e genérico. Danny, obrigado pela audiência. Desenho híbrido de Coruja e Foca, só que não. Roberto Vieira, gostei dos vídeos da BFF 2017. Roberto Vieira, o que acontece é o seguinte. Esses vídeos estão terrivelmente atrasados por uma série de fatores extremamente chatos. Ó, já começou aí. Vamos fazer o seguinte, então. Só uma coisa. Eu vou precisar pegar a referência aqui de Coruja, porque eu nunca desenhei Coruja na minha vida. Vocês acreditam, velho? É brincadeira, Brasil. Ah, ei, 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 ei. Lobo Tigre Delta quase terminando sua máscara, muito bem. Ok. Honestidade, viu? Uma hora eu vou acabar suspendendo pessoas que eu não gostaria de fazer isso de jeito nenhum. Porque aí eu vou ficar isolado totalmente no universo. Mas vamos em frente. Coruja. Colou uma briga feia semana passada aqui. Eu só... Eu só posso lamentar. Não faço parte de... Vamos em frente. 22 horas e 5 minutos. O que que era mesmo? Ata, lobo e coruja. Desculpa a demora, gente. Gente, vocês imaginam... Isso é um desafio... Isso é um desafio para mim. Não é fácil imaginar uma coisa dessas. Talvez seja para você, meu nobre telespectador. Mas, para mim... Vamos ir. Yuri Rafael de Oliveira. Buonasera. Buonasera. Ok. Vocês estão ouvindo um plim? A foca e coruja foi o que o outro usuário falou, só que de zoeira. Ok. Agora, o que... Como é que eu misturo as duas coisas? Eu me pergunto. Aviação Maringá. Obrigado pela audiência. Vamos começar. Eu vou fazer aqui um negócio. Talvez não seja o que vocês fariam. Não, com certeza não é o que vocês fariam. Vamos em frente, Igor Seba, você desenha essa coisa logo. Eu estou com a lapiseira aqui. Eu estou inseguro aqui, gente do céu. Vamos lá. É claro. É evidente. Alô, artistas que sabem um pouco melhor do que eu. Um pouco não. Muitíssimo melhor do que eu. Onzeno. Bob Lontra. Eclipsen. Mark Knelson. Que agora está assinando assim. Puxa vida. É evidente que eu deveria começar direto do esboço do corpo inteiro. Para depois chegar aqui no rosto. Eu precisava. Guira Vídeos. Obrigado pela audiência. Martin. Obrigado pela audiência. Pimark For Salve. Obrigado Pimark For pela audiência. Acabou de me seguir em uma rede social. Eu acho que é no... Bom, vamos em frente. Cobula Mark. Desenha como quiser. Vamos lá. Bom, o que eu estou tentando aqui fazer é o seguinte. Eu não sei também o gênero que foi sugerido na postagem original. Se era macho ou fêmea ou se... Macho ou fêmea, eu estou falando assim de maneira de dizer. Ok? Eu não estou querendo menosprezar aqueles que... Como é que eu vou dizer? Não enxergam a vida dessa forma dualista. Digamos assim. Só... Só maneira de falar. Mostrando já uma coisa então. Eu não sei por que eu aumentei um pouco o pescoço dos meus personagens nos desenhos. Aumentei e engrossei. Estava meio fininho. Tipo... Aí eu pensei... Eu vi outro dia um... Pior de tudo. O que me fez ter a inspiração para isso. Foi um... Ah, meu Deus. Como é que chama agora? Um meme. Eu não sei se vocês conhecem aqueles memes. Que eles chamam de Mickey. Que eles fazem uma distorção na imagem. Uma distorção bem simples de ser feita hoje em dia em programas de computador. E... E aí... Essa distorção... O pescoço da pessoa em questão. Que não tem nada a ver com o caso. Ficou meio grosso. E eu falei... Mas peraí. Isso está bom, rapaz. Funcionou. Tipo... Pô, eu tenho que fazer personagem assim. Eu não sei. Eu nunca reparei nessas coisas até então. Vamos lá. Igor desenha muito bem. Oh, o que é isso? De nada, obrigado. Vamos lá. Mal começou. Já está ficando legal. O que é isso, Romel? O Raf? São seus olhos. Olha só. Aqui está. É. O problema é esse. Eu fiz cruzando os braços. Agora está escondendo alguns detalhes vitais. Que poderiam identificar melhor o personagem. Precisavam... Minha vontade era pegar uma tarde. Tirar uma... Fazer uma sessão de fotos. Assim, sabe para eu matar de vez essas dúvidas que eu tenho aí. Sei lá. Porque... Vamos em frente. Gabriel Gavão. Olá, Igor. Boa noite. Vim informar com muita felicidade que consegui uma mesa digitalizadora. Logo vou fazer uma fanart de novo do Pet Davies. Oh, obrigado, Gabriel Gavão. Cobo. Mano, você tem uma agilidade impressionante para desenhar. Eu? What? Gente, eu sou eu. Não sou os outros, entendeu? Vamos em frente. Vou desviar que é melhor, Brasil. Aqui, eu já não sei direito. Igor C. Barros. Pega uma tarde em... Pior de tudo. Aquela velha questão. Caramba. Existe a... Como as partes dos seres vivos são na realidade. E como algumas pessoas desenham. Eu não consigo transpor este ligeiro abismo. Se algum artista em geral, por favor. Se você conhece aí alguma pessoa também que desenha aí, mostre isso para ele, sei lá. De repente... Para ele me dizer assim, Igor C. Barros, você... Você deveria fazer um concurso público, ó. O universo foi caro desenhando da internet. Ou então, eu devia fazer clipe de funk na internet, né? Que dá muito mais dinheiro, ó. Eu só estou acertando aqui alguns detalhes com a lapiseira. Claro que não está, evidentemente, a contento. E vamos já já para a arte final com a caneta. Red Hagelman, já pôs cor em algum desenho? Já. Acho que teve uma live aí que eu fiz a rosa com lápis de cor. Guira Videos Furry. Terminou seu vídeo lá do YouTube Pup. Depois dá uma olhada. Olha só. É, vamos ver aí. 22 horas. Desculpa. Um. Soluço aqui. Quem sabe Soluço ao vivo. Muito obrigado a você que está nos assistindo nesse momento. Se é a sua primeira vez nesse canal, inscreva-se aqui no Zipernal... Eu não estava sorrindo. Agora você vai... Vai, vai, vai. Tudo bem, vai. Esse é o meu mal, né? Eu gosto de fazer personagens atraentes. Porque o que a Disney faz, o que a Warner Brothers faz, não importa se os artistas plásticos não façam. Aí, o que acontece? Eu estou quase esquecendo aqui que é um meio lobo, meia coruja. E aí? Como é que eu faço, Brasil? Ah, já sei. Já sei. Claro. Ele tem olhos gigantossal... Igor Sebarro, olha aí, corrigindo... Corrigindo-se em esboço, Igor Sebarro. Eu vi o que você fez no verão passado, Igor Sebarro. Como o Lamarck, Igor... Mas há quanto tempo você desenha? Romeo Raff, cara, gostaria de dizer com você, você desenha igual o Da Vinci. Romeo Raff, eu digo isso de pessoas que têm 17 anos, Romeo Raff. Jade Wolf, obrigado pela audiência. Grande Jade Wolf. Obrigado aí por estar conosco, olha só, que maravilha. Como eu gostaria, sinceridade, de começar uma live falando... Gente, eu fiz as mãos do Pet David, como, gente? Mas... A vida... A vida, às vezes, enfim... Loboruja, é, exatamente. Como o Lamarck estava perguntando, há quanto tempo eu desenho? Cobo, é o seguinte, eu considero que eu desenho igual a qualquer criança, não sei o que... Tudo, até mais ou menos, mais ou menos não, peraí. Em 19... Eu fazia historinhas com bonecos palito. Em cadernos escolares. Velhos. Aí, em 1988, eu comecei, eu descobri por acaso que os personagens que eu tanto gostava de ver na televisão, nos comerciais, nas embalagens de produtos, eles não eram bonequinhos de palito, eles tinham duas dimensões. Aí, eu comecei a desenhar alguma coisa um pouquinho mais diferenciada. Aí, durante muitos anos, eu desenhei personagens tipo... Eu sei lá, fazia umas historinhas da turma da Mônica, assim, que não tinha nada a ver com o original, com a proposta original. Bom, aí, em 1900... Deixa eu... Mais ou menos, em 1990, eu comecei a inventar personagens originais, mas eram todos muito chatos. Era uma turma de adultos, que trabalhavam em uma empresa. Na verdade, talvez, é uma projeção, possivelmente, de um sonho que eu tenho até hoje, de ter uma produtora, tipo a Maurício de Sousa Produções, sei lá. Em 94, eu começaram a aparecer os personagens que não são seres humanos. E foi neles que eu me descobri, eu comecei a mostrar eles na internet, em 1997. E... Ninguém conhece eles. Até hoje. Você já fez fanzine com os seus personagens? Com os meus personagens? Não, eu cheguei até a... Eu tive uma protótese em 1993, de fazer um fanzine com um colega de classe do colégio, mas isso não decolou. Yuri Rafael, sei que ele deixa você pra baixo, mas sigo vários ilustradores que já conseguiram publicar HQs independentes com os personagens delas. Que bom. Aquele sorvete. Gabriel Galvão, Igor provavelmente terá um emprego em abril, voltou a uma commission. Só sei como vou pagar, não tenho cartão e ainda não sei como se faz um depósito bancário. Calma, calma. Espera roubar o seu querido e pré-claro emprego. Temos aqui um lobo agora. Ele tá meio descaracterizado aqui. Pera aí. Produção, cadê a parte corujal? Como é que eu posso caracterizar isso aqui como uma coruja? Eu tô vendo aqui imagens de corujas a granel aqui no Google. Do Google. 22 horas e 17 minutos. Obrigado a todos pela audiência. Eu não sei o que a audiência tá dando. Interessa que você está junto com a gente. Ainda que você não seja exatamente aquele público-alvo dos sonhos. Aliás, que coisa chata, gente. Eu tuitei duas vezes no Twitter pro público estrangeiro. Só brasileiros responderam. Obrigado, Twitter. Nunca me ajudou o Twitter. Eu tô tentando ainda ver onde é que entra a coruja nisso aqui, gente. Pelo amor dos meus filhos. Tem que ter um detalhe corujístico nisso aqui, senão... I'll fracassade. Será? Não tá aparecendo coruja. Já tá aparecendo é um... É um... Como é que chama? PJ? Eu gosto... Engraçado, eu gosto do PJ, sabe? Aquele passarinho do Pokémon. Que tem um olho, que tem um olho assim, uma máscara preta. Eu acho aquilo ilegal, legal pra caramba. Ilegal. Igor Sebaus, tá vendo muito vídeo de política aí. Será que é um lobo meio, sei lá, lince da vida? Eu tava vendo o lince recentemente, caramba, gente. Podia ser a raça da Rosalie, mas... Ah, não é não. Ahn... Rede Hagman. Meu livro tá sendo feito desde setembro de 2016. Ahn... E não consegui imprimir. Pra você ver que... Que nunca consegui algo parecido com imprimir. O livro é feito com imagem de trash packs e ficou feio. Trash packs são brinquedos. Igor, você pode colocar nos ombros desse personagem com uma peluja semelhante ao de uma coruja. Já, ok, vamos em frente. É, na verdade é isso também, né? Bom, vocês estão vendo aqui mais ou menos como é que tá sendo fazer um personagem que seria mais ou menos um pouco mais parecido com o que os furries que a comunidade costuma fazer. Bom, claro que isso é uma discussão. O Danny disse que os meus personagens, sim, se parecem com os personagens da comunidade. Vamos em frente. Danny, por favor, não fica nervoso comigo, hein, Santos. Gordo é uma desgraça. Eu gosto pra caramba desses detalhes aqui, sabe? Se tem um problema que eu não tenho, é aquela história de que as mãos vão denunciar a minha idade. Eu gostaria de ter esse problema. Vamos lá. Radix Music, obrigado pela audiência. Gabriel Galvão, Igor, tem alguma dica pra desenhar pastas? Puxa vida. Dica, eu realmente... Eu estou querendo saber também. Mas, aparentemente, seria fazer um negócio, tentar fazer um negócio, sei lá, mas eu tento fazer uma forma mais geométrica possível. Basicamente é isso. O chato é achar essa forma exatamente, porque eu faço de uma forma meio empírica, assim. Empírica quer dizer, vai na marra, entendeu? Às vezes sai, às vezes dá certo, às vezes não dá. Não é que nem certos artistas, como, por exemplo, Jennifer Sang, que sempre dá certo. Eu nunca vi qual é a idade dela. Provavelmente ela não deve ter nem 30 anos. Rede Hagman, o híbrido aí está bom demais. Oh, o que é isso? O meu Raph ganhou um inscrito, que bom. Everton Cavalcante, boa noite. Lembrando de deixar o like. É isso aí, pessoal. Deem like nessa live. Aqui não é o... Vamos em frente. Obrigado a todos pela audiência. Já já, eu gostaria também de saber uma coisa. Você gostaria de ver essa live em outro dia? Às vezes eu penso que mais gente poderia estar vendo se ela não fosse no sábado. 22 e 22. Ei, que bom. 22 e 22, só números do bem. O que mais que eu poderia fazer nesta... Nesta lobo, senhoras telespectadores. Estou vendo aqui as corujas. Muitas pintinhas aqui. Coruja é complicado, rapaz. Não é uma coisa exatamente simples. Guira Vídeos, vai fazer live no domingo. Guira Vídeos. Eu pretendo fazer alguma coisa domingos à noite, mas nem sempre... Não é certeza... Nem de horário, nem se eu vou fazer. Existem domingos e domingos. Tem dias que eu chego quebradaço do serviço. Vamos lá, Romeu Rafa. Acho que eu vou copiar esse lobo-ruja de tão legal que está. E lá é. Aliás, lembrando que esses desenhos vão ser postados amanhã, sei lá... Não sei. Quando eu conseguir fotografar eles, lá na página Igor C. Barros Arts. FB.com.br C. Barros Arts. Lembrando que as nossas comissões estão absolutamente abertas. Aliás, eu queria mandar um salve para o Cheetor. Cheetor, atenção. Essa semana foi um pouquinho complicada. Eu ainda não consegui fazer as alterações que você estava me pedindo na sua comission. Tá, mas vamos lá. Mário Jorge, troca de... Lave da South Cover. Trocar de dia vai dar uma confusão. Aí vai entrar um monte de... Vai entrar aquele cara que me fez desenhar o Vitas. Peraí. Só um segundo, produção, que ainda não terminou. Estamos aqui. 22 horas e 24 minutos. Pô, tem traço faltando aqui, Igor C. Barros. Mas Igor C. Barros e a perna são desenhos. Não é uma tatuagem, rapaz. Eu sei, calma. Aí eu já estou forçando a caneta aqui, né? Para fazer esse outline aqui. Vamos dar uma de esperto aqui. Putz, essa caneta é um elefante. Não é tão... Essa aqui vamos deixar para... Para cores mesmo. Tem essa também, né? Tem desenhista que faz umas linhas grossas em volta e fica sensacional. Tem outros que... Como eu que faz essas linhas e se vocês gritam... Trapaceiro! Aprende a desenhar direito! Você é desgraçado! Um que sempre se valeu desse recurso? Maurício Ricardo! Do charges.com.br E ao menos em seus desenhos feitos em papel. Que não são muito conhecidos fora do estado de Minas Gerais. Estamos de volta! Será que hoje de madrugada vai ter alguma coisa do... Marcelo Rezende Moreira? Ou será que ele ainda está se recuperando lá da operação, hein? A fórmula da comunicação envolvente. Para você que não está entendendo nada, essa é uma novela aí que está acontecendo nesse momento na internet. Nesse momento da história do Brasil. Vamos em frente. Eu estou... Eu estou desanimado com essas linhas pretas. Vou parar neste momento. Oi! Yuri Rafael, uma das ilustradores. Começou sua live no Insta, mas vou continuar por aqui. Eita! Bom, vamos lá. Então estamos aqui com o Lobo Coruja. Lobo Oruja, sei lá. A propósito, devo dizer que a qualidade dessa arte aqui está bem melhor que a das outras artes das outras lives. Porque eu apaguei e usei canetas aqui num papel ou canson. Então eu acho que vocês vão gostar lá no Face, não sei. Rede Reagüenigro já fez desenhos em estilo Mortadela. Tentar animações assim, sei lá. Kobu, esse Lobo Oruja está lindo. Bem legal o desenho. Obrigado, Onzeno. Onzeno, que tal fazer algo mais clássico de desenho? O David Copperfield de 1993. Eita! Eu não sei se vocês estão ouvindo uns barulhinhos aqui. É uma tentativa minha de estar um pouco mais presente em redes sociais. Você que usa essa rede social do barulhinho, talvez você já saiba do que nós estejamos falando. Há uma coisa curiosa também que aconteceu. Ficou muito show. Obrigado, Aviação Maringá. Uma coisa curiosa que aconteceu hoje, nesse momento. Olha só que coisa. Eu fui convidado pelo Despacito para um evento que vai acontecer em Medellín. Despacito, obrigadíssimo. Muitas graças pela lembrança. Mas está um pouco complicado de viajar para fora do estado de São Paulo. Mas obrigado pela lembrança. Despacito. Ele que às vezes aparece por aqui também. Romeu, Rafa e Igor, quanto gastaria com o material de uma forçade por aí? Oi? Por que vou economizar uma grana para criar? Eita! Guira, desenho o símbolo do Rei Leão. Acho que vai ficar muito bonito o seu traço. Opa! Espero que não esteja dando quebra-pau aí. O que vai desenhar? Deixa eu só ver um negócio desse... David Copperfield. Para quem não está entendendo, David Copperfield. Ah, tá. Já achei aqui. Olha só. Tem uma animação de 1993 com personagens antropomórficos. Agora que entendi. David Copperfield é um clássico da literatura anglo-saxônica. Não sei exatamente de onde. E daí que surgiu aquele homônimo que é o ilusionista que todos conhecem. Não sei. Guira. Setzer, obrigado pela audiência e pela paciência. O Setzer que tentou fazer o sumum da minha pessoa lá no Telegram. Eu acabei de ver. 22 e 29. Sim! Eu estou vendo aqui o pessoal dessa animação David Copperfield. Eu nunca vi mais gordo. Olha, parabéns pelo conhecimento geral na sua área de atuação. O Zeno, eu não conhecia esse. Era para perguntar qual programa você usa para fazer stream. Mas o Danny me disse que é o OBS. Exatamente, OBS. Zero Sad Boy. Olá, você usa Paint? Zero Sad Boy? Não, né? Paint eu uso para... Para editar a captura de tela e olha lá. Também não tenho que não sou mais moderador. Doce é o Chofan. Eita, como assim? Eu não mudei. Espera aí, produção. Vamos em frente. Estou pensando aqui o que eu faço, produção. O que eu desenho agora. Atenção! Quem acha que é o Simba levanta a mão? Quem acha que é o... Que é o David Capé Fido levanta o pé? No chat aí. Ah, Paint Tool Sai. Agora sim. Esse é um programa... Olha, eu já cheguei a usar mais do que eu estou usando hoje. Hoje eu estou usando um programa gratuito chamado Medibang. Mas eu já cheguei a comprar a original e tudo. Paint Tool Sai. Eu precisava começar a usar um de quanto em vez. Porque ele faz arte vetorial. Coisa que o Medibang não costuma fazer. Guira Vídeos Fire. É... Eu estou... Igor C. Barros, o que você está fazendo nesse momento? Eu estou tentando ir aqui no estúdio de criação ver essa história aqui da comunidade. Configurações da comunidade. Que eu estou achando estranho. Olha só. Realmente... Tivemos uma... Uma desclassificação. Vamos de frente. Ivo Figueira... Já tentou desligar Renamon alguma vez? Não. Está pintando um pouco de indecisão aqui. Mas eu... Felizmente eu... Felizmente não está rolando nenhuma discussão aí. Que realmente foi um negócio... Negócio chato. Mas enfim. Isso já foi. Já foi. Agora a discussão é... Por que que o Igor C. Barros é um... Deixa eu dar uma olhada na... Renamon, produção. David Copperfield é muito legal, mas... Está no nível um pouquinho meio advanced. Sabe? Vamos lá. Renamon, que aliás estão chamando pelo... Pelo gênero feminino. Vocês verem como eu entendo dessas coisas, né? Tipo... Eu sou mestre em trocar nomes, gêneros, apelidos, forsonas, etc. Gente, não contem comigo para dizer os seus nomes certos. Por favor, me mostrem a sua badge, a sua carteira de habilitação, de identidade. Senão eu vou errar tudo. Bom, estou vendo um monte de ilustrações maravilhosas aqui no Google. Eu estou com uma duvidazinha com as mãos aqui dela, mas... Tá, já estou achando aqui. Vamos fazer o seguinte então, atendendo a... Ah... Oi? Roberto Vieira, desenho xixu de manda-chuva. Calma, Roberto Vieira. Bom... Zero Sad Boy... Como é que eu posso dizer? Se mal chegou, já quer sentar na janelinha... Como o Lamarck, o Igor tem o mesmo problema que eu. Nunca decoro o nome de ninguém. E pior, são pessoas que eu gosto muito delas. Isso que é o mais incrível. Ainda se fossem pessoas que eu gostaria de esquecer. Zero Sad Boy... Roberto Vieira, o Igor é o Luciano do Vale e do Swery. 22 e 34. Eu estou desconfiado de que alguém possa ser alguém. 22 horas e 34 minutos. A minha perna está coçando. Ah, que maravilha. Vamos lá. Colocando aqui... Você está... Zero, você está falando sério? Não. Por quê? Eu nem te conheço. O outro cara que eu te falei, eu conheço ele pessoalmente até. Nada a ver. 22 horas e 35 minutos. Vamos partindo para Renamon. Não sei por que eu me lembrei de Renavan. Nossa, Renavan é mais adulto ainda do que imposto de renda. Vamos lá. Ok, agora virando aqui... Valeteando aqui o papel. Neste momento, eu gostaria de agradecer ao senhor... O senhor... Meu irmão que emprestou um abajur a mais aqui para que vocês possam ver melhor aqui os nossos desenhos. Vamos lá. 22 horas e 35 minutos. E vamos agora com... Ele ou ela, não sei. Ele... 20... Eu gostaria de levar a paz de besteira. E vamos... Caraca, gente. Zero, Sad Boy. Desenha um anime. Eu acho que o que eu estou fazendo pode ser enquadrado nessa categoria. Assim, perfeitamente. Igor C. Barros, por que você está parado? Porque eu estou observando aqui a minha referência. Para não fazer as coisas já tudo esculhambar... Esculhambation de qualquer jeito. Gente, como é que esse Renamon respira? Eu gostaria de saber. Renamon é completamente aerodinâmico, né? Aliás, um salve aí para o nosso Renamon aí, o Fursuita, que aparece de quando em vez nos eventos. Renamon foi criado pelos engenheiros da Volks, da Porsche, em túnel de vento. Impressionante. Na verdade, a maioria dos seres vivos que precisam correr ou voar também, né? Vamos combinar eles também. E os peixes, então, né? Para cortar água e sair nadando por aí. Deixa eu ver. Tem sobrancelha esta desgraça? Tem. Tem uma pequena... Só um segundo... O meu Raph, voltei o que eu perdi. Estou desenhando nesse momento o Renamon. Renamon. Temos que pegar. Quantas vezes eu cantarolhei isso na maior inocência. Renamon faz parte de Digimon. Olha só, tem um... Renamon, Renamon. Eu acho que não é à toa que tantos gostam de Renamon, rapaz. Olha só. Umas curvas ligeiramente generosas. E tem, claro, aquela polêmica, aquela polêmica sempre. Dos braços lá, que são mais grossos no final do que no meio. Todo mundo faz, mas só para o Igor C. Barros dizer. Você está copiando! Gente, deixe-me encontrar no meu estilo, por favor. É só o que eu peço. Voltamos para a programação normal. Renamon, quantos dedos ele tem? Renamon não tem gênero definido. Só quando a interferência dos Tamers. Ok. Sesser Peixe também tem uma espécie de WD-40 orgânico. Olha só. Muito bem. Obrigado pelo esclarecimento, Agatuda Bomberto. Eu realmente... Gente, eu confesso para vocês. Pokémon e Digimon. Eu gosto do visual de alguns personagens. E Just. E só. Eu não entendo nada do enredo. Como é que funciona. Como é que é. Como é que não é. Como é que... Mas vamos em frente. Tentando aqui desenhar. Ok. Temos um... É isso? É um Yin Yang? Olha só. Na verdade é a marca também que está nas pernas, nas coxas dele. Dela. Enfim. Vocês já entenderam? Colégios do... Alunos do Colégio Pedro II não me crucifiquem, por favor. Colégio Pedro II é aquele lá que na circular aparece escrito Alunix. Não é assim o pé dele. Eu sei. Calma, produção. Eu só estou marcando lugar aqui. O placeholder. Placeholder. Placeholder é um termo que usa-se nos programas de edição. Está grosso. Peço que eu sou. Mas está legal. Está legal. Vai, gente. Olha só. Que beleza. Que maravilha. É difícil dele ver essa live, mas eu queria mandar um salve também para o Mark Knelson, que vai fazer aniversário no próximo dia 25, junto com a senhora minha mãe. Um salve aí, Mark Knelson. Esta pessoa que veio e só mudou a minha vida. Só isso. Apenas isso. Atenção. Vamos ver o que o pessoal está falando. Só enche o saco do Igor, porque ele exagera. Tipo, mão maior que cabeça com o Hulk. Gente, o que é isso? De onde está a vida esse pessoal? Romeu, Rafa e Pokémon assistiu como se fosse novela na RedeTV. É verdade. Passou na RedeTV. Pô, quem diria? A RedeTV demorou, acho que, seis anos para começar a exibir animações, por aquilo que pareça. Vamos ver agora o estilo correto aqui do personagem. O estilo correto e, claro, incorretizado por Igor C. Barros. Porque, afinal de contas, eu queria muito saber desenhar personagem 100% no estilo de terceiros. Sei lá, sabe? Eu fico me perguntando, será que quando uma pessoa vai procurar emprego de desenhista, isso conta? Tipo, ela não pode saber isso trabalhando formalmente no estúdio, sendo uma das pessoas que desenham o personagem? Quer dizer... Ok, vamos em frente. Roberto Vieira, desenhos, Kárbaros e Sakura Cardcaptor. Sempre detecei Pokémon, acho que já está com mais de 100 anos e ainda atrás dos Pokémon, é verdade. Tinha um site, Novigag, que eu não sei por onde anda esse site, faz muito tempo que eu não vejo ele. Que era uma febre alguns anos atrás. Nesse site, existia uma explicação, falavam que o Ash teria o mesmo destino do professor Carvalho, Carvalho, porque só eles têm nomes de árvore. Olha só que coisa. Essas orelhas é... Por onde é que o nosso querido Renamon ouve? Renamon, está aí uma sugestão também, né? Pois eu gosto pra caramba desses animais aí. Eu me apaixonei pelas fursuites de um maker chamado... Esqueci já o nome dele. Porque é que esse maker, ele fazia esses animais que tem cascos, só que eles encerraram as atividades. Falaram, ó, vamos encerrar a atividade porque o Igor C. Barros gostou da gente. Não pode isso, né? Ele tem que ficar revoltado e sempre insatisfeito, nunca encontrando um artista que ele possa dizer, ó, morrerei sendo fã de fulano. Eu acho que isso aqui não está a contento, mas vamos tentar. Eu não sei o que eu estou fazendo. Tem uma cauda, né? Evidentemente. Uma cauda de chocolate. Vamos lá. Tem um pouco esse personagem? É, tudo indica que tem. Minúscula, mas tem. Ok. Eu estou dando uma acertada aqui no... Eu não sei se você... Eu não sei se está dando para entender. Eu estou desenhando primeiro com um lápis convencional. Depois, desenhando algumas coisas por cima com lapiseira. Assim, para eu... A me acertar um pouquinho mais. Ash is alive. Romel Hafstein só assistiu porque um amigo meu gostava. Desenha algo tipo... Ion Demazo, Azazel, San... Eita! Faça a menor ideia do que é isso. H, todo mundo ver. Atenção... Pô, segredo. Achei outra referência aqui que é muito melhor aqui nessa questão. Eu acho que já dá para começar a fazer a caneta. Obrigado a todos que estão assistindo. Desculpa um pouquinho o ritmo um tanto lento aqui dos desenhos. Não é fácil, Brasil. Isso que vocês estão vendo agora. Aliás, eu queria lançar aqui neste momento uma pergunta. Vocês gostariam de me ver na Artists Alley da Brasil FurFest em agosto? Cantinho dos artistas? Só uma coisa, uma dúvida aí para vocês. É, sei lá. Eu não sei que tipo de marca é esta. Me parece que a Renamon tem olhos pretos, onde eles são brancos. Nós já já resolveremos isso. Calma, Brasil. Essa é uma coisa que eu nunca gostei de fazer nas minhas histórias em quadrinhos amadoras, em preto e branco. Pintar partes que sejam escuras de preto. Porque no caderno não dá para fazer isso. Mas teve uma época que eu até cheguei a fazer com nanquim e tudo. Vamos lá, Brasil. Ele está chegando. Renamon. Consórcio Renamon. Em até 60... Ok, ninguém entendeu. Eu nasci perto de uma empresa que existe até hoje, chamada Consórcio Remaza. Consórcio de carro, de moto. E foi uma das primeiras palavras que eu li na minha vida. Ao lado dos gibis da Turma da Mônica. Um abraço aí, Consórcio Remaza. Se quiserem patrocinar nós aí, estamos à disposição. Olha aí, desenhando aqui os detalhes. Os meia-noves aqui. Eu não entendo nada dessas coisas, mas conta-se que Yin-Yang seria um símbolo de um equilíbrio das forças do universo. O bem e o mal, a luz e as trevas e algo assim. Também foi usado por grifes como Town & Country, uma grife de surf. Estou desenhando completamente errado os dedos do nosso querido personagem, mas está tudo certo. Está tudo certo, porque vocês não estão aqui do meu lado. Me cobrando. Já pensou que legal, gente? Eu desenhando junto com vocês e vocês lá tudo me enchendo o saco. Pô, seria a glória, viu? Ai, ai, ai. Vamos lá, Brasil. Lançando também uma pergunta polêmica. Desenhistas do meu Brasil. Vocês usarem um branquinho nos desenhos, caso errasse alguma coisa vergonhasamente, que é mais ou menos o que acontece comigo em 80% dos casos. Aquele lá das máquinas de escrever, datilografia, existe até hoje, né? Corretivo. Eu já usei em algumas ocasiões desenhos. Só um segundo, meu nariz está pingando. Setser está muito bom, obrigado. Setser está muito bom, obrigado. Lobo tigre. Vamos lá, voltando aqui para o desenho. Então está faltando apenas nesse momento a cauda. A cauda de pêssego, digo, do nosso querido. Renamon. Renamon digitais. Renamon são campeões. Renamon. Renamon. Então, toque em você Barros também nisso aqui. Eu não sei realmente se é dessa forma. As referências, às vezes, não deixam claro. Legal esse acessório no braço que o personagem usa. A Fursuit que a Cobb fez. É engraçado que não tem isso como acessório, não. Parece que faz parte da própria Fursuit. Eu ainda vou prestar mais atenção na próxima vez que eu encontrar nosso querido Renamon por aí. Para você que está entendendo, não está entendendo nada. Esta pessoa que vos fala nasceu e foi criada na cidade de São Paulo. Então, fica tirando onda somente por isso. Atenção. Eu acho que temos aqui o Renamon. Atenção. Comentários estão parados, mas tudo bem. Importante é que os Renamons estão em movimento. Aqui, Brasil. Ó, está aí. Renamon com o seu na luz. Renamon com o estilo Igor Cebarros. Roberto Vieira chegando aqui já com os dois pés no pedido. Uma sugestão. Roberto, vamos fazer então a sugestão do Roberto Vieira. Guira Vídeos. Nossa, o Igor consegue deixar tudo no traço belíssimo dele. Guira Vídeos Furry são seus olhos. Legal como sempre. Vamos ver aqui. Só um segundo produção. Vamos partir então para um personagem da Hanna-Barbera que eu gosto muito. A Hanna-Barbera. Eu nunca fui exatamente fanzaço daqueles personagens. Mas eles influenciaram muito o visual dos meus. Então, vamos mostrar isso desenhando o nosso querido... Chuchu do Manda Chuva. Um dos coadjuvantes aí do... Da turma ao lado de Batatinha. Quando nasce, esparrama... Como o Igor Laboruja e Renamon. Os dois ficaram impressionantes. Ok, já vai. São seus olhos. São seus olhos. Aliás, se você está gostando e gostaria que eu desenhasse alguma coisa para você... FB.com.br Igor C. Barros. Em breve. Novo sistema de precificação com preço base e acréscimos. O preço base vai subir, mas os acréscimos vão diminuir. Eu acho que vocês vão gostar do resultado. Não sei. Atenção. Jade, desenho... Bendy. Eita. É uma ideia. Jade, produção, anota aí. Bendy. Oferecimento... Me lembrei do Bendix, que é um... Acho que é um óleo de motor. Já estou com as referências de... Mr. Chuchu. Interessante. Os meus personagens... Cornelius. Nossa, Cornelflex eu nunca gostei. Sempre queria os seus crivos. O pessoal aqui em casa comprava o Cornelflex. O Cereal, que é o último a saber. Vamos lá. Atenção, senhoras e senhores. WolfBR Game. Pica a pau. Este, uma de comentários. 22 horas e 53 minutos. Nem 23. Obrigadíssimo a todos pela audiência. Por estarem junto com... Com este pobre... Atenção. Igor C. Barros. Por que você está parado nesse momento? Estou tentando abstrair o visual do personagem que se a mim me apresenta. Uma coisa que eu quero começar a tentar em breve. Começar a desenhar pessoas reais. Falecidas. Eu não sei se deu a entender isso. Teve uma vez que eu falei que eu desenhei os Mamonas, uma história em quadrinhos, e eles morreram poucos dias depois. Tipo, aí eu fiquei meio catimbado. Eu falei, vou desenhar umas pessoas que já morreram definitivamente. Sei lá, Ayrton Senna... Olha o pessoal aí. Vamos lá. Setzer Message Deleted. Ok. Naquela hora que você tem que sair contra a live, está ótimo. Não se vai acumular a marca. WolfBR. Igor, tu saudades? Calma. Rodrigo Piro da Taxi. E aí, como vai as cobranças de aluguel? Que é isso, rapaz? Pague-me o aluguel. Aliás, peça com o bicho. Igor Sebaus. FB.com.br Seba Rosati. Gente do céu. 20 reais. A base. Dá uma olhada na tabelinha lá. Produção. Atenção. Rede Hagavan. O Igor desenha melhor que 43 redes Hagavan juntas. Calé. Vamos lá. Produção. Igor Sebaus, o que você está fazendo? Estou tentando abstrair o personagem. Olha só que coisa. Já tem referência com discrepâncias aqui, hein? Ah tá. Deve ser um desenho errado. Provavelmente. Olha só que coisa. Gente, tem um efeito Mandela no Mandachuva. No Chuchu. O personagem que eu vou desenhar agora. Tem desenho dele com a ponta da cauda preta e a ponta da cauda branca. Olha só que coisa. Vamos partir logo pra cima deles. Nossa, eu nunca fiz nada no estilo Hanna-Barbera diretamente. Tipo, ah, Zé Colmeir. Catatar. Engraçado que o Mandachuva lembra uma Fursuita que eu sigo ela no Twitter. A... Como é que chama? Cupcake Puppy. Que ela é em tons de cor de rosa e roxo. Uma... Aliás, ela levantou uma questão que me deixou ligeiramente desconfortável. Ela falou... Os próximos objetivos para a minha próxima convenção. Não ser vista sem a Fursuita. Gente, eu gelei. Na próxima Brasil FireFest, talvez eu Fursuita ao todo. Tipo, 90 minutos. Vocês pensam dessa forma também? Atenção você que é ligado aí nesse assunto de Fursuita. Me ajude a esclarecer. Será que eu sou louco? Será que eu Fursuita um pouco demais? E olha que talvez ainda menos porque eu pretendo estar na Fursuita. Na... Como é que chama? Artist L. O Chuchu usa gola. Essa gola aí. Os meus personagens usam isso direto. Provavelmente por influência dele. Vamos tentar aqui fazer um negócio bem... Igor Sebarro mesmo. Romeo Raffigur, você gostava de Scooby Duo? Sinceridade. Eu gosto do visual de alguns personagens como o próprio Scooby e... Mais nada praticamente. Não era um desenho que me cativava não. Às vezes eu achava um desenho limitar... Só um segundo, produção. Eu já estava fazendo aqui uma... Uma cintura de pilão que ele não exatamente possui. Ele usa uma camisa de manga longa. Olha só. Igor Sebarro e sua dificuldade de desenhar personagens com corpo de pera. Só um segundo, produção. Eu ouvi um alarme. Ah não, é do... Tá certo, não é... Queria agradecer alguns Furrys que estão chegando... Pedindo amizade pra mim. Muito obrigado. Furrys que eu não conheço, mas que tem muitos amigos em comum. Aliás, esse é um dos critérios... Que eu mais uso aqui. Red Haggiver. Já desenhou estilo Tim Burton. Eu não sei... Eu acho que eu nunca tentei. É meio advanced pra mim. Deixa eu só ver aqui quantas pessoas estão junto com a gente. 15 pessoas. Obrigado a todos pela audiência. Roberto Vieira desenhou gato a jato. Roberto Vieira... Normalmente você chega com umas sugestões em fome. Mas caramba, gato a jato. Eu gosto pra caramba... Desse... Desse personagem único aí do pica-pau. Quem... Olha... De repente eu acho que os meus... Eu acho até que os primeiros Furrys que eu tentei desenhar na vida. Sem nome nem nada. Foram baseados nesse cara aí. Vamos ver a produção. Torpedas, mara, só de decolagem... É, não tem essa... Essa fronteira aqui... O chuchu, a barriga dele não vaza por baixo da camiseta. Vamos em frente. Aí tem... Caramba, tem uma chuva de sugestões aqui, gente. Difícil pra mim é escolher. Claro que também tem alguns personagens bem complicados. Tá parecido ou não tá a produção? Atenção... Não sei porque... Tá imitando Lombardi aqui. Ok, patrão. É, eu acho que vamos para a arte final. Eu acho... Tinha que chamar a Paula Toller aqui, né? Pra trabalhar com a gente. Porque ela ia transformar o meu rascunho em arte final. Ok, essa piada ninguém entendeu. Agora não tem jeito. Sentado, machilado. Esse personagem parece que ele era dublado pelo Kazar. É, será que era... Acho que era ele mesmo. Eu não sei, gente. Eu não vou me lembrar agora no On The Fly. Quando eu estava fazendo um site sobre Chaves, eu cheguei a receber um contato do filho dele, Igor Kazaré. O Kazaré filho. Aí ele passou até uma foto do crachado do ator na Globo. Um abraço, Igor Kazaré. Se por um acaso dos deuses da natureza estiveram assistindo a essa live. Eu fiz uma sobrancelha meio bidimensional que ele não tem, mas está tudo certo. Olha, esse carinha aqui é um dos grandes personagens felinos da animação. É que nem aqueles outros pessoal lá do... Como é que chama? Cardilac Cats, que eu fiz na outra live. Igor C. Barros e sua perspectiva frontal, sempre complicada pelo tamanho das mãos dos personagens. Mas vamos em frente. As vezes eu fico até pensando como são as pessoas e as coisas que produtoras como a Disney usa como referência para desenhar esses personagens. Não é possível que tudo sejam esculturas de resina. Eu imagino que deve até algumas coisas, umas doideiras secretas, tipo, sei lá, alguém com, não sei, alguém com quatro dedos divididos igualmente, sem ser a dactilia. Eu nunca vi isso na internet. Se você não entendeu o que eu disse, deixa pra lá que esse assunto é um tanto complicado e chato. Isso era paranoia minha por causa do caso da Daniela Sicarelli no pânico. Isso era uma montagem, mas muito tempo eu acreditei realmente que ela tivesse polidactilia. E vamos em frente. Essa mão está totalmente jogada aqui. E claro, Igor C. Barros. Igor C. Barros, Igor C. Barros. Nossa querida Xochó possui Bageldez. Possui Bageldez. E aqui estão elas. Sobrancelha deixa ele bem mais expressivo. Sim, certo, é que nos desenhos que eu estou usando de referência é um traço apenas e eu estou fazendo dois traços. Entendeu? Não é um risquinho unidimensional. Atenção. Romeu Raffi, quando vi o seu canal pela primeira vez, eu achei que você fosse um ator de TV. Você está em cara de ator. Ô, louco. Meu desenho seria um rabisco lambido. Olha lá, 23 horas, 3 minutos e vamos para a próxima parte que é mais difícil. Escolher qual personagem que eu desenho depois de tantas sugestões. Eu não me lembro de algumas delas que vocês fizeram. Vamos lá. Obrigado a todos pela audiência. 23 horas e 4 minutos. E aqui está ele, Faustão. Xuxu. Você é meu xuxuzinho. Ha, ha. E aí, Brasil. As mãos e os pés estão meio estilo Igor C. Barros, mas acho que está valendo, né? Não é tão... É isso aí, Brasil. Muito bem, né? Agora vamos à hora da verdade. A hora da verdade. Lindaço. Ok, são seus olhos. E agora, Brasil. Só uma pena que eu não tenho nenhum tipo de recurso super ultra-interativo que outros youtubers têm quando transmitem lives. Tipo, ah, pesquisa. Pesquisa ao vivo. Vamos lá. 23 e 5. Só o segundo jeito que eu preciso tomar água que está aqui. Ô, meu, Rafi, Igor, autografa essa folha e me mande, por favor. Ô, que é isso, rapaz. Red Hagel, Igor, já desenhou a si próprio. Red Hagel, é uma coisa que eu sempre evitei. Eu só fiz isso pela primeira vez em 2004. E... Sei lá. Eu não... Hoje eu até faço sem reserva, mas eu não... Não me vejo eu como um personagem, entendeu? O universo de personagens é um universo de... É um escapismo da minha dura e sofrida realidade. Eu até fico me perguntando, né? Se eu... Se eu fosse como os meus personagens. Se eu fosse magro, cheio de músculos aparentes, com topetes enormes. Será que eu faria personagens com 190 quilos, a esparramá-los em sofás? Vão lá, 23 horas e 6 minutos. E agora, o que que eu faço? Você está no zíper nas costas. Se é a sua primeira vez nesse canal, se inscreva nesse canal. Vamos fazer o seguinte, então. É complicado, Brasil. Qual é a decisão? A decisão do STF. Não. STF, não. Você vai fazer uma decisão injusta. Ah, pelo amor, né? Só um segundo, produção. Deixa eu ver isso aqui direito. Ah, não. Não. Não mesmo. Deixa eu ver aqui. Cacetada. O gaturro é mais simpático que esse aí. O pessoal... Algumas pessoas estão ligeiramente abusadas hoje. Apoie o nosso... Então, já que você está abusado, apoie o nosso canal a partir de um real por mês. Estou pensando em subir. Até porque parece que o pessoal está achando que há pouco demais e não está apoiando. Apoie esse canal. Apoie.se barra Igor C. Barros. O apoio é em nome da SaltCover agora, mas serve para todos os nossos canais juntos. Porque todos usam exatamente a mesma infraestrutura. Se algum dia isso se diferenciar, a gente faz outra campanha de apoia.se. Faça como estas pessoas aqui. Cadê produção? Agradecimento aos nossos apoiadores. Apoiador número um. Bob Lontra, Natália dos Santos e Felipe Martina Libraga. Apoie.se barra Igor C. Barros. Vai lá e conheça as nossas metas e as nossas recompensas. Tem canal grande do YouTube que não oferece recompensa alguma. Vamos lá, Brasil. Nightbot. Obrigado pela audiência. Rediaga. Vi um cara vestido de urso, mas não era fursuit. E com certeza confundiram. Eita. Pode ser uma roupa mais promocional, assim. Ok. 23 horas e 8 minutos. Neste momento, vamos para um personagem que eu nunca desenhei ele. Pessoalmente. Vamos para o gato a jato. Ah, vocês batem o balão cheio de decolagem. Eu estou vendo aqui na tela escrito. Eu realmente não me lembrava. Agora, como é que eu vou fazer esse personagem? E é engraçado. Eu já tive... Eu já fiz um personagem que era o antigo namorado da Rosalyn. Ele até tinha alguma semelhança com esse personagem, mas também com outro. Que é o MC Skat Katia. Aquele desenho animado que contracenava com a Paula Abdul no final dos anos 80. Em pelo menos dois videoclipes. Atenção. Em Santo Amaro não tem fursuit. Pela madrugada. Chuva de sugestões, gente. Vamos lá. Vamos para a câmera. A câmera... Aqui no canto tem algumas testes aqui, mas não interessa. Atenção, Brasil. Eu estou cheio de referências de gato a jato. A propósito, curiosamente, muitas delas capturadas da Globo. Teve um período curto aí que o Pica-Pau esteve com a TV Globo. Hoje está com a Recon. Só o segundo produção que apareceu um plim-plim aqui. E eu fechei. E eu fechei a janela. Ah, não entendi agora. O que é esse cara? Vamos lá. Eu não sei se eu devia botar uma facecam aqui junto do desenho. Mas aí a tela fica pequena demais. Para tanta coisa. Teios. É o Mike's. Obrigado, Mike's, pela audiência. Se você está pela primeira vez nesse canal, inscreva-se. Apovrei-te. E, sei lá, compartilhe essa live com o pessoal lá do Facebook. Aqui é o pessoal Hard Decor. Lá que os caras vivem uma vida de sonho. 27 horas por dia. 12 dias por semana. Gato a jato lembra de algo parecido com 10... 10 anolis? 10 anos? Ah, será? O que é isso, Igor C. Barros? Eu estou tentando verificar aqui referências. Tem muitas imagens. Não é simples. E o pior é que esse personagem é um personagem simples até. Ele não tem nem um peito de cor clara como... Possivelmente eu faria se eu fosse seu Charakter Designer. Designer. É. Vamos lá. Começando aqui. Começando aqui. Ele tem um... Tem um rosto meio dobrado, assim. Meio... Tem olhos juntos. Vamos ver se eu consigo... Captar a essência do personagem. Eu estou tentando desenhar praticamente no estilo original. Eu acho que eu não saberia traduzir rapidamente esse personagem para o estilo Igor C. Barros. Isso parece ser algo bom. Não sei. Não sei. 23 horas e 12 minutos. Obrigado a todos pela audiência. Queria mandar um salve para o Seruno. Seruno, eu não desisti não. Eu estou tentando fazer aquele desenho que você me pediu do meu personagem. Ok? Grande salve, Seruno. Olha só. Esse aqui tem um pescoço... Será que é daqui que veio isso, então? Os dois personagens terem um pescoço fino? Vamos lá, Igor C. Barros. Igor C. Barros. Seu e-ne-ne-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no. Eu queria fazer uma pergunta, gente. Será que o fato de eu desenhar, não fazer desenho NSFW afasta tanto o público assim? Eu gostaria que as pessoas presentes expressassem a sua opinião. O que é NSFW? Em boa linguagem língua portuguesa, porno, digamos assim. Desenho em porno. Aí talvez alguém dê risada. Desenho em porno. Gente, tem gente que consome isso, sim. Existe mercado para isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, sei lá. Ele está fazendo uma pose meio tigritone agora? Não sei, mas vamos em frente. Vocês estão vendo nesse momento o personagem coadjuvante de pica-pau, gato e jato. Com apenas uma alteração proposital. O original tem dois dedos nos pés. Desculpa, gente. Não, eu estou fazendo com três mesmo. Mas o resto está praticamente... Um personagem bem simples até. Não tem muitas especificações. E também é criado para Igor Sebalhos errando as curvas, como sempre. E as curvas não parecem fluidas, não parecem orgânicas. É, Brasil. Ah, tem mensagem aqui? Arsene, obrigado pela audiência. Arsene... Ah, tá. Estou assistindo... O Mike está falando que está assistindo a live por aqui também. Já bati no Mike por roubar meu celular aqui. Ok, já entendi. Se é que isso vende, não importa o local. Ah, Arsene chegou na live. Já está aqui, tá. Yana-jama. Calma, Yana-jama. Calma. Calma, cocada. Não sei se estão vendo aqui. Sério mesmo, gente. Eu acho que os meus primeiros firsts eram muito... Parecia muito com esse personagem aqui. Deixa eu ver. Agora sim. Agora sim. Agora sim, Igor Jalavos. O pessoal já estava cantando MacArthur Park com aquela famosa letra brasileira. Vai dar não sei o que, vai dar não sei o que. Vai dar não sei o que, vai dar não sei o que. Eu não posso cantar essa letra nesta residência, senão o pessoal me bate aqui. Mas você já sabe, né? O que é isso aqui? WolfBR, meio doentinho que ele vira não fazer. Mas tem gente que quer WolfBR, tem gente que quer, tem gente que faz. Roberto Vieira, vou dormir. Agora eu estou falando autografo e me manda. Cara, sério? O Arsene não deixa eu digitar no perfil dele. Mike's. Ok, não estou entendendo, mas tudo bem. Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando. E... Eu só queria que a vida real não me tentasse afastar tanto de vocês. Vamos lá. Acertando aqui o braço também. Não está aparecendo o braço, não é que é produção? Apoio a SaltCover e todos os nossos canais. Apoia.se barra em Gorse Barros. A partir de um real por mês. Para mais e melhores vídeos. Recompensas sensacionais. Encontros presenciais. Formas novas de interação instantânea. E muito mais. Vai lá. Apoia.se barra em Gorse Barros. Tirando... Oi? Rediago. Descendo a composição do Thor. Está aparecendo. Teio. Só para você entender. Eu estou da casa do Cláestor. Estou assistindo a live no perfil dele. No perfil do Arsene. E lá já. Olha aí. Abraço a todos vocês. Ainda bem que você falou o nome do Cláestor. Porque se for e aparecesse por aqui. Talvez eu não lembra. Continuando aqui. Tem arte final aqui. Parece que não está muito claro. Esta arte aqui que eu estou fazendo. Este é o gato. A jato. O personagem coadjuvante. Do desenho do Pica da Silva Pau. E lembrando que amanhã... Olha só. Amanhã tem Fur Cinema. Muito bem. Atenção. Então... É o Pedro Coelho. Pedro Coelho. Podia ser nome de alguma rua aqui na cidade mesmo. O personagem é só ligeiramente queixudo. Viu? Mas não é o Tony não. O Tony é diferente. Ele tem os olhos separados. Pela fossa nasal. Orelhas minúsculas. Eu já desenho o Tigre Tony em live também. Vocês viram como é que ficou. Aqui é redondo. Ok. Torbenas. Batendo. Malo cheiro do Nicolás. Eban. Ok. Não me diga que esta caneta está secando. Produção. Obrigado a todos que nos assistem neste momento. Furries ou não furries. Obrigado pela presença e pela audiência. Inscrevam-se neste canal. O que vos lhes fala lhes? Devia ter uns pezinhos assim mais ágios. Igor Seymarro. Está tudo certo. Está tudo certo. Porque esta parte aqui está toda rabiscada. De tentativas anteriores. Acho que eu entendi. Estava fazendo o braço meio grosso demais. Falando. Não, Igor Seymarro. Os personagens são tão fininhos. Coisa e tal. Só porque você é gordo. Aliás, eu juro para vocês, gente. Eu recebi comunicação de duas pessoas. Dizendo que gostavam dos mesmos personagens. Por motivos que outras pessoas já disseram desgostar dos mesmos. Mas vai entender este planeta. A Terra. Esta terra que não é um relógio. A questão é achar essas pessoas. Achar o público. Gostou do nosso canal? Se inscreva. Detestou esse canal? Mande o link para os seus inimigos. Atenção. Eu acho que já temos aqui. Produção. Já encabaram as inscrições para o Fur Cinema. Fique de olho no Facebook. Mais eventos Furry chegando por aí. Em outros estados. Em outros lugares do Brasil. E é Augusto Brasil Furfest. Vocês gostaram de me ver lá na Artists L, gente? Eu não sei nem um estranho no ninho, não. Tipo. Tipo, sei lá. O Toninho do Diabo na missa. Sabe? Alguma coisa assim. E vamos aqui. Ah, pera, pera, pera aí. Pera, pera aí. Ah, ah. Eu não irei para a pera de... Saudades da Rosary. Meu bolso não deixa. Eu falei meu bolso. Não deixa. É bolso. Bolso parecendo outra coisa que eu espero que não cancele a monetização desta live. Tudo bem, esse canal... Eita, só um segundo. Pronto, só um... Ai! Ai! Nossa! É isso que eu fico com medo, assim, de o Furso Itá acontecer dessa. Meu nariz explodiu, praticamente. O nariz do cara explodiu! Saúde! Roberto Bezerra sabe ser snob. Você está sendo assistido por um monitor 4K. Caramba, gente. Desculpa aos telespectadores. Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso preencher essa parte para que não haja dúvidas. Ok, produção. Vamos mostrar para os nossos telespectadores. Parece o Balto. Ô, louco. Nunca prendo o Espirro. Isso é bem perigoso. Eu não prendo, não, a gata da mão. Vai! Vai, esclodir! Está aqui, gente. Gato a jato! No traço de Igor da Silva Barros. Asas matando. Maluxa de decolagem. Turbinas e já! Está aí. Esse personagem que é secundário do pica-pau, mas caramba. Influenciou até os meus primeiros personagens. Eu juro para você. Só um segundo. Deixa eu tentar explicar. Em 1994, eu me lembro que eu cheguei a fazer um repórter de televisão desenhado no Mario Paint do Super Nintendo em tons de azul. Até lembrava um pouquinho esse personagem aí. Para quem não sabe, entre dezembro de 93 até meados de 95 que eu usei esse cartucho de Super Nintendo que você fazia desenhos na tela usando o mouse. Fire the hole! WolfBR, Igor, se você tem Discord ou Skyper? Eu tenho, mas eu não uso com tanta frequência assim. Tipo... Como é que eu posso dizer? Red Hagelman. Oi? O Red Hagelman estava falando o endereço aqui. Eu não entendi. WolfBR Gamer. O WolfBR Gamer, é o seguinte. Eu queria falar para você e para todo mundo. Eu tenho períodos do dia em que eu não posso conversar com as pessoas através de comunicação instantânea. 23 e 25. Red Hagelman. O Collins. Tipo, pergunta totalmente embasada com um preâmbulo. Tese, antítese. Red Hagelman. Eu juro para você que essa semana era para eu estar fazendo o molde do rosto dele já. Eu estava pretendendo fazer... Bom, já que me disseram o seguinte. Igor C. Barros, você é muito apegado em regras. Bom, eu queria fazer uma molecagem, então. Fazer a cara dele planificada em papelão usando cola quente para colar as partes de papelão. E daí tirar o molde da cara dele e aplicá-lo à base que está aqui atrás. Aquela base com essa espuma aqui. O que o Zeng me ensinou. Grande abraço, Zeng. Espero um dia estar com você aí no Castelo Encantado. Ado, ado. Sério mesmo, Zeng. É sério. Coentários... Gente, será que eu... Jade Wolf, como o Itaim das Produções da Suites, Igor? Tá... Tá mais ou menos que nem as obras... Eu ia dizer que tá que nem as obras do metrô de São Paulo. Só que eles inauguraram a Estação Higienópolis Mackenzie e a Estação Eucaliptos. Então, eu não sei. 23 e 26. Vontade de fazer o meu rap. Não entendi. Wolf, BR, Gamer. Ok. Linha laranja também. É, linha laranja. Pô, se essa saísse, seria sensacional, gente. O pequeno off aqui. A linha laranja teria uma estação de metrô na frente do Shopping Bourbon, gente. Estação Sesc Pompeia. Aí acabou... O Bourbon é o shopping mais difícil de visitar, porque ele fica longe pra burro e mais alguma coisa da Estação Barra Funda. Vamos voltando aqui pros desenhos, antes que o pessoal caia fora da nossa live. Que não acabou ainda. Atenção. Romeu, Raf Igor, quando você estiver na BFF, você vai gravar live lá. Pretendo e pretendo fazer live também no sábado. Não sei se eu vou conseguir. Julie Arce, obrigado pela audiência. Jade Wolf, tem uma estação bem na frente da casa do meu namorado lá na freguesia. Seria tão bom. É verdade, Jade. Jade, que não está na BFF, mas está com a gente. Ô, Brasil Furfast, o que vocês não vão fazer lá? Tá tudo certo. Essa Brasil Furfast que vai ser um pouquinho diferente. Pela primeira vez eu vou experimentar a experiência de ser plebeu 100%. Meu quarto já está reservado. É quarto mais padrão possível do hotel. E vamos que vamos. Mike, quero aparecer na live da BFF e do Igor. Ah, vamos ver, vamos ver, Brasil. Vinte e três horas e vinte e oito minutos. É, ok. Que coisa, né, Jade Wolf? Você tem uma Fursuit sensacional, mas a sua situação fora disso parece a minha. Gente, vamos desenhar. Vamos desenhar. Estava tendo uma chuva de sugestão de personagens. Eu sei lá o que que eu faço. São Brasil. Juliartes BFF em agosto. Em agosto. Estou pensando aqui no que que eu vou fazer. Que eu não estou entendendo. Voltando aqui para o painel. Só um segundo. BFF em agosto. Exatamente certo. Guira. Igor, vou dar uma saída. Ok, Guira. Vídeos, obrigado. Igor dizia Boris o lobo. Ah, não é do... Deixa eu ver. É de água. Eu não sei se do estereótipo de Brawley. Um homem ser punk com cabelo despreta disso. Que é essa? Suíltimas podem me ajudar a pagar. É, pois é. Z... Quem é esse cara? Cobaxi em produção. Gente, agora estou sendo... Meu pai amado. Off the sky. Eu estou sendo arremessado assim agora. Porque é o seguinte. O gato a jato. Ele influenciou um pouco o meu estilo. Agora estou indo para uma direção totalmente... Absurda. Absurda talvez até se equiparando ao desenho do Vitor. Vamos lá. Atenção. Ok. Atendendo a hidúberos pedidos. Vamos com um personagem absolutamente inesperado. Boris the Wolf. Personagem de Bendy e a máquina de tinta. Teria aquele... Bendy e a máquina de tinta. Versão brasileira. Albert Richards. Deus Proverbs. Madley é aquele cachorro que sempre percebe o pica-pau. Tem um outro coadjuvante do pica-pau que eu gosto dele também. Que é aquele cachorro em dois tons de laranja. É aquele que fala... Todos esses anos... Nesse em Deus, Trevitor. Essa é a primeira vez que isso me acontece. Isso também influenciou o visual dos meus personagens. Porque muitos deles são em dois tons de laranja. Que curiosamente não é uma combinação comum na natureza. Sinceramente eu nem pesquisei a respeito. Mais comum na natureza seria preto e amarelo. No caso de cachorro, por exemplo. Enfim. Em todos esses anos... Nessa é a indústria, Trevitor. A voz não é essa, né? Você entendeu? Vamos lá, gente. O personagem absolutamente... Inesperado com vocês. Boa noite. Vejo as principais notícias de Bendy e Ink Machine. Agora do Jordão da Bendy. Ok, eu só tenho um problema... Nossa, tem muita referência. Nem todas são exatamente corretas. Eu vou desenhar tipo uma interpretação segundo o mesmo Smedley. Ok. Internacional. Smedley. Faça alguma coisa. Isto é uma vergonha. Vamos, DGHM. E dúvidas complicadas. Nossa. É totalmente fora do meu estilo esse personagem aí. Vou ter que fazer aquele negócio assim que... Não vai ficar tão nítido assim o esboço quanto eu gostaria que ficasse. Tem uns artistas por aí que o esboço já é a obra final. E... Que chato isso. Olha, já está saindo um negócio totalmente em você barro. Isso aqui. Vamos lá. Esse aí, a boca termina atrás da fossa nasal. Tem duas orelhinhas redondas. Acima da cabeça. Não, sou investido. Abaixa. Olha, será que algum dia eu vivo para liberarem os VTs do Silvio Santos falando palavrão? Nos bastidores. Será que eu estou conseguindo, Brasil? Gente, eu estou reinterpretando geral o personagem aqui. Eu não estou conseguindo, tipo... Não sei, sabe? Parece simples demais. Se eu tentar imitar o original. Eu estou jogando aqui. É nessas horas aí que eu talvez pudesse estar perdendo algum emprego aí de desenhista profissional. Desculpe o uso do termo novamente. Pelo que eu entendi, ele usa uma luva. Uma Luvex. Ninguém entendeu. O Luvex é uma substância... É uma substância usada em oficina mecânica. Para os mecânicos manusearem, sei lá, óleo. Umas coisas assim. Aliás, um salve para o pessoal do... Eles não vão ver isso nunca. O pessoal da Hightower aqui. Canal que eu costumava assistir algum tempo atrás. Quando eu tinha mais tempo. Tem uns vídeos enormes. De grandes. Que só falam de carro. Atenção. Foco do assunto. Vamos lá, Brasil. Show de perguntas aqui. Obrigado a todos pela audiência. Rodrigo Piruletex. Faz o Zab Vaca. Aniplayers chegou de novo. Por quê? Por quê chegaste aí? Atenção. Vamos voltando aqui para o... Nosso... Nosso lobo que não é jornalista. Ok. Como é que é o outro braço dele? Esse é um pequeno dilema que eu tenho. Mãos livres. Que poses elas fazem? É difícil deixar isso natural. Um braço está mais grosso do que o outro. Oi. Deixa eu tentar entender aqui. Tem várias interpretações. Uma mais diferente do que a outra. Como esta é a live do Zipper nas costas. E não é a live do Aimoré. Ele vai sem sapatos mesmo. Aimoré é um artista furry. Só que ele desenha os personagens dele usando sapatos. Obrigado. Aliás, um salve para esse personagem. Aimoré. Se ele estiver por algum acaso aí da natureza do universo. Um descuido do destino nos ouvindo. Porque não é possível, gente. Não é possível que essa live não vá para lugar algum. Não é possível. Porque todos temos muitas coisas para fazer no sábado. Menos. O que é isso aqui? Agora o Arsene vai estar aqui com a gente. Obrigado. Vamos lá. Aimoré é coelho. Esse mesmo. O Aimoré, inclusive, eu achei o site dele de uma maneira curiosa. Procurando por algum lance relacionado a placas de trânsito. Porque no site dele, acho difícil, RSRS. Parece que o Aimoré é um artista mega veterano aí do Fano. O cara está lá... Sei lá, desde que é... Eu até saberia dizer, mas eu esqueci. O cara é bem das antigas mesmo. Mais até do que... Pessoal como o Hei Shao, por exemplo. Que eu conheci lá atrás em 2003, 2004... 23,57... Olha, gente. Eu acho que não ficou tão ruim, não, viu? Sinceridade. Que caramba, gente. Tem muitas... Vai assim mesmo, produção. Vai assim mesmo, cáspita. E Gorce Barros com seus personagens... Que parece que estão chupando bala. Mas, gente, os animais são assim mesmo. Essa é uma pequena forma de tentar identificá-los como tais. Outra forma também. Se bem que essa funciona mais em HQs do que em ilustrações. Eu pesquiso algumas coisas aí, tipo... Sabe esses videozinhos? Ah, 10 sinais de que seu cachorro te ama. 10 sinais de que seu gato é apaixonado por você. Eu pego algumas dessas coisas e incorporo nos meus personagens. Tipo, parece sem sentido, mas tem tudo a ver com o que o personagem é. Por exemplo, a Rosalyn, ela agora amassa pãozinho. É um movimento... Se o Danny ainda estiver junto com a gente, o Danny aperte e eles devem saber o que é isso. Eles têm aí os nossos queridos júris com os três gatos deles lá. Comigo, eles são super gente boa. Ao contrário do Bulldog, do meu primo. Quase me atacou. Eu entrei na casa dele e ele estava sem comer. Aí não foi uma recepção lá muito amistosa. Vamos em frente. Eu achei bonito o teu desenho. Chupando gato, sério. Gato não bata. Você não entendeu a minha pergunta. Ok. Pergunta não, a minha afirmação. Eu gosto de fazer a boca dos personagens assim, com umas voltinhas assim, indo para cima e para baixo, entendeu? Os personagens do Felipe Marcantônio também são bastante assim, personagens do Fred Guará, por exemplo, etc. E vários outros. Engraçado que o Pat Davidson é assim constantemente. E ultimamente eu fiz uma história, tipo, que ele tem uma expressão neutra que aparece de vez em nunca. Aí a boca dele fica reta, mas ao mesmo tempo com um degrau no meio. Bom, sem desenhar fica meio difícil de explicar. E eu acho que temos aqui. Boris, o Lobo, isto é uma vergonha. Só que, caramba, se eu preencher com tons escuros agora, esse desenho sai daqui às uma da manhã. Vamos procedendo à limpeza. Eu não sei, me parece que isso aqui se chama limpeza, segundo consta. Esse processo que eu fiz de passar borracha para tirar o lápis. Olha, ficou muito bom. Melhor do que das outras lives lá, que estava tudo com o lápis aparente. Arsene, depois dessa conversa sobre o Aimoré com ele, eu comecei a pesquisar melhor. Segundo o que eu tinha visto, ele tinha morrido. Eita! O fenômeno... Me senti agora aquela apresentadora falando... Por onde anda a Leila Lopes? Está aqui, gente. Boris the Wolf, estilo Igor Sebarro. Eu sei que tem coisa melhor por aí, mas é o que você pode arranjar. Boris the Wolf, personagem de Bendy and the Ink Machine. Ou na narração lá, como é que dublaria Ricardo Mariano? Bendy e a Máquina de Tinta, versão brasileira. É, o Albert Wichler. Vamos lá, 23 horas e 42 minutos. Igor Lamento, parabéns para você. O presente é bom, eu esqueci de fazer. É? Galera, é o seguinte, atendendo a pedidos, é interessante porque eu já desenhei esse personagem, só que numa época que eu desenhava um pouco diferente. Gente, eu aprendi algumas coisas durante esse tempo. O pessoal aqui me peda para eu desenhar. Ele que não é uma vaca, mas é o Zabivaca, o mascote da próxima Copa que está chegando por aí, que está no árbol de figurinhas e tal e coisa e coisa e tal. Só um segundo, produção, porque o meu nariz está uma desgraça. Jack Susque. Obrigado pela audiência. Jack, se é a sua primeira vez aqui nesse canal, se inscreva no Zip para as costas. Se inscreva mesmo. Me ajude a ter uma guia comunidade. Aquela plaquinha de 100 mil, lá que provavelmente o creche vai ter em breve. 23 horas e 44 minutos, um abraço, creche. Eu sei que a gente não... Eu não sei, um muro intergaláctico, intermagnético nos separa, mas um dia ainda estaremos juntos. E vamos que vamos. Jack Susque recebeu a sua notificação agora. Ah, que legal. A impressão minha aqui, eu achei uma arte do Márcio Ribeiro. Está no Pinterest. Ou é oficial? Esse traço não me parece muito urso, não. Mas vamos em frente. Vamos lá, vamos para o Zabivaca. Acabaram de me dizer que a Amoré está vivo. Me senti mal agora. Continuando. Um salve aí, Amoré Coelho. Eu sou Igor Sebarro. Eu faço personagens Ferry desde 1993. Descobri a vossa senhoria muitos anos depois, mas é isso aí. Vamos lá. Obrigado, Nightbot, pela audiência. 23, 45. Igor Sebarro, por que você está parado? Eu estou, mais uma vez, tentando abstrair o personagem. O Zabivaca tem proporções corporais bem diferentes da maioria dos meus personagens. O que acontece é que os meus personagens são meio estreitinhos de corpo e o Zabivaca é mais largo. Na verdade, a própria padronagem que ele tem é diferente dos meus personagens também. O rosto dele. Vamos em frente. Vamos em frente. Já, claro, já tem muita gente fazendo fanart dele. Vamos ver os que os russos aprontam com ele na próxima Copa. Eu espero que eles usem e abusem dele, assim como usaram e abusaram, do ursinho Misha, o mascote das Olimpíadas de 1980. Jack Suski com pedido meio bizarro. Gostaria de ouvir a voz do pet dele. Estão falando que está tendo muitas lives agora. É... É difícil fazer essa voz, porque quando eu estou com a máscara, eu tenho que gritar um pouco mais e aí muda o pitch, a tonalidade. Vamos lá. Neste momento, eu estou desenhando o Zabivaca Arsene. Falando barará, 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 ok. Eita. O Jack Suski foi atendido em seu pedido e está indo embora. Não sei. Vamos lá com o Zabivaca, antes que vocês saiam todos na live. E vamos que vamos. Atenção, câmera. Câmera de desenho. Jack Suski, estou fazendo pixel art, vou ver se dá para fazer o Pet Davidson. Opa, com certeza. Jack Suski. Romeu Raffi, sem problema, nós esperamos. O... O... O Pet Davidson. Gente, eu queria perguntar uma coisa. Alguém tem alguma objeção com o fato do Pet Davidson ser um personagem grandalhão, digamos assim? Tipo, sem... Parece um bara, só que não é um bara. Ele tem algumas partes finas no corpo dele, como o bíceps, as coxas, assim. Eu não sei. Às vezes eu me sinto meio mal, meio transgressor. Fazendo ele desse jeito, sabe? Vamos de frente. Zabivaca. Saudade do Pet. Opa. Rodrigo Piruletex, você só faz desenho de personagens de linhagem canina? Não. O meu lance aqui, o mais complicado, é o humano. Vamos para o Zabivaca. O que ele vai estar fazendo agora? O Zabivaca. Estou pensando aqui em algum gestual de jogador de futebol. Nossa, eu vou fazer uma coisa muito avançada agora. Espera aí. Eu não acredito que eu vou fazer isso. Gente, eu estou olhando foto de jogador de futebol. Eu botei jogador de futebol no Google. Para quê? Para tentar adaptar na melhor forma possível o gestual para o Zabivaca. Vamos ver se eu consigo ou não. Gente, isso é muito profissa. Eu não costumo fazer isso, mas... É necessário, né? Está aqui este... Playback? Eu ia falar playback? O que eu estou falando? Playback é de música. Não tem nada a ver com o desenho em futebol. Igual você vai... O peixe está bom, mas está ruim. Wolf BR. Igor, não dá uma tristeza quando vejo uma pessoa com fursuit. Mano, esse desenho que eu estou acabando de fazer parece uma gatinha que marcou minha infância. Wolf BR é nóis, mano. Você consegue personagem de cabras? Sim. Faz o Zabivaca fazendo embaixadinhas. É, já está... Já, 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 já. Igor Sebaros pifou aqui. Só um segundo. Produção, troca o Igor Sebaros que ele... Vamos lá. Zabivaca com sua camiseta. Tem um short aqui também, mas... Zabivaca e o drible da vaca. Agora que a porca torce o rabo. O rabo, aquele site do hotel pixelizado, sabe? Eu odeio errar perspectiva de focinho de animais. Nossa, já, já, já estourou o olho dele aqui. O olho dele não é tão grande assim. Ai, meu nariz. Jack Suski. Estou fazendo o Pat Davidson com o Sprite base do Goku. Ô, louco, cara. Meu álbum virtual da terra dele está bem evoluído. Zabivaca está parecendo o Bolinha. Bolinha da Luluzinha. Igor Sebaros, tudo bem. Que você quer, às vezes, agradar a sua crítica, mas acho que não é para tanto. Tentando fazer aquelas mãos meio quadradas. Aí o pessoal fica falando. Isso é barro. Isso é engraçado. Você está copiando. Vocês sabem que eu cheguei a sonhar outro dia com o que seria a Brasil FurFest? Só que não era. Eu sonhei com um local feio que não tem nada a ver com um hotel. É meio estranho. Eu podia ter tido esse sonho antes de ter conhecido o Hotel Mercury. Mas não. Foi depois de duas edições. Aliás, nesse sonho tinha uma pessoa com a qual eu gostaria de estabelecer contato sem conseguir. Uma pessoa que já fez parte da Brasil FurFest em uma das edições anteriores. E aí ela aparecia e eu falei. E aí, beleza? Beleza. Tchau. E é Brasil. Como eu gostaria de poder conversar com pessoas em sonhos como se conversa com, sei lá, os entes que... Vai ser esse punho fechado ou não, produção? Só uma segunda. Aberto. Não tem porque ele... O que ele está segurando? Ele está chutando a bola. Vamos lá. Está um pouquinho complicado aqui o formato da maravilha. Da cabeça dele. Bom, como ele está em inércia, então... A cauda vem para esta direção. Aqui tem uma bola. Uma coisa que eu gostaria muito de saber desenhar é a bola de futebol. Nesse formato das buckballs. Da química. O isótopo do carbono com sei lá quanto. Vamos lá. O pessoal está me pedindo uns personagens. Se isto aqui está fora da minha zona de conforto, os que vêm por aí... Deixa eu só acertar alguns detalhes, produção, que está chato aqui. Eu fiz um zoião aí, que é estilo Igor Sebarro. Ele não tem zoião. Não tem zoiinho. Aqueles zoiinhos perdidos na imensidão. A padronagem da cara dele, eu confesso que não me ajuda muito, não. Não tem nada parecido com isso nos meus personagens, mas está tudo certo. Aí ele tem umas mangas aqui. Da manga rosa, cara, eu gosto. E o sumo, meu amado, sapo, tem já. E aí, Igor Sebarro e suas músicas. Solta o batidão, DJ. Obrigado a todos que estão tendo a paciência de Jó para me assistir. Só um segundo, produção. Tem uma notificação aqui no Twitter. Caramba, deu pau aqui na... Vamos lá. Tem um perfil meu do YouTube que está tagarela. Eu estou adicionando vídeo à playlist e está notificando no Twitter. Não pode isso. Como assim compensar lives? Rego, velho. Eu estou pensando em fazer uma live que talvez vocês detestem. Que seria de Minecraft. E o que é pior, vanilão mesmo. Porque não entra mod de jeito nenhum para mim. Eu não aguento mais. Está ficando apertado. Eita. Vamos lá. A câmera não está aí focando o nosso querido... Fazer aqui... Uma coisa que eu recentemente comecei a fazer... Não era costume meu. Estou fazendo assim fossas nasais menorzinhas e bocas mais estreitas. Por, sei lá, mera observação casual aí com fotos aí de Google da vida. Fotos de raposas. Cara, não está igual isso aqui. Nem a pau. Está parecendo a malévola, pô. Salve aí para os ilustradores aí do Facebook. Além do Onzeno que está junto com a gente. Também Márcio Machado Ribeiro. Átaro Lapam. Bob Lontra. E claro, Mark Nelosan. E abraço para você também, soldado. Cheio espírito. Você que desenha melhor que todos esses juntos. Mas você não é furry, lamentavelmente. Maurício Gouveia. Gouveia? Não, Gouveia é outro. Maurício Melo. Isso. E eu nunca falei com você de desenho lá. Quando me encontrei lá para falar sobre o lance do desenho. DVD do Chaves, lá da Amazonas Filmes. Vamos em frente. Estou olhando para baixo nesse momento. Espero que os comentários estejam interessantes. Jacques Susque. Quanto custa essa caneta? Boa pergunta. Na verdade, essa aqui é da Staedtler. O nome está na tela. O meu Rafi cara. Eu já joguei Minecraft. Eu ainda gosto. Oh, que beleza. Olha aí. Não é só de opiniões polêmicas. No outro lado que vive este canal. Meu celular está agonizando, como sempre faz. Agoniza celular. Agoniza. Agoniza celular. Pior repertório do meu fã brasileiro. Solto. Batidão DJ. Agoniza celular. Cara, não está desenhadinho aqui, mas não está 100% esse personagem aqui. Está parecendo um cachorrinho gordo, batendo uma bolinha pelada de final de semana. Igor Sebarro, você costuma jogar as suas bolas de final de semana? Não. Muito provavelmente eu faria milhões de gols para o time adversário. KKK. Igor, tem uma pergunta para você. A Baby do Baby do Pirole. What? Não está ruim. Falou, Igor. Igor, volta para o Amino. Gente do céu. Está difícil. As mãos ficaram um pouquinho inchadas. É, a mão dele é um pouquinho menorzinha mesmo. Eu juro que eu tentei fazer isso. Eu juro que eu tentei fazer aquelas... É, olha aí. Olha só. Ficou um traço esparso aqui agora. Aquela insegurança que eu tenho, sabe? De fazer as coisas. Por que o Igor Sebarro, um dia quando eu chegar lá em cima, eu quero perguntar. Mestre, por que o Igor Sebarro e o Igor Sebarro? Não podia ser outro, não. Seria tão melhor. As pessoas irem gostar mais dele. Por que, senhor? Atenção, vamos lá. Cara, precisa do celular no segundo avançado. Não dá para ficar do celular. Jack. Depois eu vou entrar no teu Twitter e a gente manda o Sprite do pet dele. Oh, valeu. Vamos lá com o Zabivaca. Meia noite e um agora. Eu acho que o nosso próximo desenho talvez seja o último desta noite. Zabivaca. Lembrando que eu peguei uma foto qualquer de jogador de futebol para tentar pegar essa pose. que certamente eu não consegui adaptar adequadamente, porque sim. Atenção, vamos aos comentários. Blueberry. Obrigado pela audiência. O que você está desenhando? Acabei de desenhar aqui o Zabivaca. Cadê? Produção. Mascote dessa copa que está vindo aí. Cara, muito legal. Oh, o que é isso? Obrigado. Rodrigo Piruletex. Obrigado pela audiência. Olha, hoje estão saindo desenhos bacanas hoje. Obrigado. Obrigado, senhor. Atenção, meia noite e dois. E eu preciso de uma água que está aqui. Hoje eu estou preparado. Prepara a água. Olha, o dia que formarem o trio, Anitta, Adele e Pablo Vittar acabou a música no mundo. Que não existe mais artistas por aí, só tem eles. Saudades do Michael Jackson. Atenção. Ah, tá, ele está querendo... Vamos ver, gente, será que eu me lembro desse cara? Ah, esse carinha. O que que eu... Vamos ver. Meia noite e três. Nós estamos... Vamos indo para o nosso último desenho de hoje. A gente já desenhou aqui. Vamos fazer uma retrospectiva. Eu não gosto de fazer retrospectiva. Eu nunca fiz no meu canal retrospectiva de final de ano. O que que é isso aqui? O que é isso aqui é? Lobo-ruja. Meio-lobo, meio-coruja. Aí depois... Boris, The Wolf, Gato-a-jato, Renamon, estilo Igor C. Barros e Chuchu, da turma do Manda-Chuva. E Zabivaka, o mascote dessa Copa que está vindo por aí em breve. Aí você espirra e já está nas quartas de final. É... Torpenas e já. Meia noite e três. O tempo está demorando a passar, não sei porquê. Domingo, 25 de março. Gostaria de, neste dia, desejar ao nosso querido Mark Knelson um bom Anniversary. Mark Knelson, aquele que mudou a minha vida. Só uns 450%. Lucario. Romeu Raffi, falou Igor, essa live prometeu o melhor live dos NC que já vi. Falou comunidade, falou Brasil. São os seus olhos, Romeu Raffi. Gente, por favor, se alguém tem alguma objeção a qualquer coisa que eu esteja dizendo, fala na lata, nos comentários aqui do YouTube, ou então manda mensagem aqui no Facebook, beleza? Sério mesmo. Eu estou falando assim livremente, mas eu sei que talvez eu possa estar desagradando profundamente algumas pessoas. Vamos lá. Engraçado, tinha chuva de sugestões, aí chega na hora H. Já está... Já está... Jack Suski, que nada é igual. Eu estou falando com outras pessoas. Seja você mesmo, Fiote. Aí, as pessoas vão embora, coisa e tal, não pede comer. Adoro essa frase do Rio. O que é que é que é? Falou. Vamos lá. Eu nunca desenhei esse cara também, produção. Jack Suski. Chegou aqui com a cara e com a coragem. E vamos ter... Só um segundo... Eu estou confundindo o sinal aqui do Telegram com o sinal do Facebook. O Facebook está silencioso. Lucario Lucario é um Pokémon Muito querido Pelas pessoas Então vamos Pra ele Engraçado que eu já desenhei o Lucario uma vez Como thumbnail do Soundcloud Tem aquela música É amor, é paixão, é Pokémon E o ícone Do Soundcloud é ele Soundcloud.com.br Será que tem gente Indo lá gente Teve um Um vídeo do canal Reagindo Que o cara falou, gente façam mais músicas Aí eu falei Exatamente reagindo, façam mais músicas Aí eu botei o meu endereço lá Do Soundcloud Eu estou tentando nesse momento Abstrair A Azriel Azriel A As Psequena Pseireia WolfBR Tava tomando Boito Aliás tem uma história Que parece que O site TecMundo mostrou Que é possível Pegar um celular E Tipo meio que Untar todas as peças dele Para que ele se torne A prova d'água Então ele pode cair na água E não acontece nada Caramba Caramba Está dando BSOD No PC Do Setser Vamos lá Acabou nada Volta aqui WolfBR Queria fazer isso WolfBR É um dos meus sonhos Usar o celular Na hora do banho A única coisa chata É que água Ela Quando pinga uma gota d'água É a mesma coisa Que o dedo O seu dedo Prendendo na tela Então o celular fica doido Esse é o único problema Vamos lá Com vocês Lucario Da dupla Lucas e Lucario Pouco a pouco Eu estou tentando Voltar a fazer Músicas Eu já fiz alguns BGMs Para Para Saltcover Por que eu estou falando isso Porque Não sei Tem alguma coisa a ver com Que eu já relacionei Esse personagem Vamos lá Para o Lucario Olha aí Ouçam o que diz O Nightbot Jack Susque É Igor Pode colocar Músculo O Pat Davidson Pode O Pat Davidson É um cara Grandalhão Enorme É um É um Digamos assim É um É É Ah Eu não sei explicar direito É tipo o seguinte É o incrível Hulk Só que de bom humor Sei lá E não se transforma Não volta ao normal Mas também não é tão grande Assim né Igor Sebalos Sei lá Tem um Tem uma altura De 1 metro e 80 Vamos lá para o Lucario Igor Sebalos Que é melhor Lucario Este Pokémon Tá um careiro Pelas pessoas Vamos lá Lucario Que tem um narizinho Eu gosto Eu gosto do visual De alguns personagens Do Pokémon Basto Muito pra caramba Mas Se me pedirem Para dizer Ah Quem eu vou Lir com quem Ah Não sei o que O cara vai vencer O torneio De sei lá Das coisas Eu não faço A menor Ideia E já errei o nariz Do bichinho E eu já desenhei Esse cara Lucario DVD Lucas e Lucario Ao vivo Em Barretos É surpreso Na verdade Aproveitando Uma piada Que eu preciso Fazer essa piada Que é O Danny Já falou Umas duas vezes Lucas e Lucario Ao vivo Em São João De Militi Ah é No caso Ele falando Que sertanejo Não pega No Rio de Janeiro Mas nem a pau Aliás Tanto é verdade Que tem uma Música Eu acho Que ele nunca Tirou tempo Para ver essas coisas Na minha playlist Musical Tem uma música De um cantor Chamado Elson Elson Do Forro God Esse cantor Fez sucesso No Rio de Janeiro Com essa música Que é Talismã Uma música Que seria gravada Mais tarde Por Leandro E Leonardo Só que a música Na versão original É um pagode Vamos fazer aqui O Lucario Lucario Que tem uns Pequenos Problemas De pele Nas mãos Tem uns cravos Eu não sei direito Tem dedos Curtos E enormes Que eu imagino Que algumas pessoas Pirem Porque eu piraria Nisso Também E E dono De coxas Coxas Fardas Coxas Bem fornidas E ele não tem Polegar Nas mãos Igor Cevarros Não esqueça Disso E não esqueça Disso Nossa Ninguém lembrou Essa referência Aí tem a mudança De Pelagem Deixa eu ver Direito Falta aqui Os Dreadlocks Dele Que eu não sei De que tamanho São Pet Deu É tipo Thanos É mais ou menos WolfBR Oi Igor Se eu não entrar Nas suas lives Mas eu se eu voltarei Calma WolfBR Calma Jack Suski Quando você estiver Na Furfast Eu estarei lá Achou que estava Brincando Martin Hoje fiz o Desserto Posto no meu canal Todas as gravações Fiz da Dança Das Cadeiras Da BFF 2017 Ah legal Martin Obrigado Pela audiência E pelos vídeos Eu estou pensando Em postar Umas coisas Aí Antes Fora de ordem Clonológica Lá por exemplo Eu fiquei sabendo Um lance Lá Que de repente Talvez eu tenha Imagens Que nem A Organização Oficial As tem Aguardem Vamos lá Tá rolando Uma discussão Aí você Já entrou Estilo E você Barros Não é Bem Assim Ah mas vai Vai Ele tem mais Alguma coisa Aqui Tem um Eu sei que ele tem Um corte Assim Tipo Vamos dizer o seguinte Ele tem uma área Que ele tem Sei lá 60% De gordura Corporal E abruptamente Passa Para 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 E como é que A palma Das mãos Dele Parece Que ele tem Alguma É eu não estou conseguindo Ver isso direito Nas referências Que eu estou achando Até agora Vamos Vamos em frente Eu só não estou gostando Do Do Não está convincente Esse dreadlock Aqui não Está Esquisito Rapaz Acho que é mais Alto Aqui tem uma Separação Uma coisa curiosa O Lucario Ele tem Boca Assim Uma boca Pequenininha Que as vezes Eu acho que Essa faixa Aqui é mais Para Cima Obrigado a todos Que ainda estão Nos assistindo Inscrevam-se No zíper Nas costas Em breve Relembre As emoções Da Brasil For Fast 2017 Você ainda Não viu Da missa Metade O WolfBR Queria ter dinheiro Para fazer Memor Fursuit Cinco anos Ficando Vendo Vídeo De como Fazer Todo dia Quando eu Tenho Dinheiro No Nada Só Me Ah E Escrevi No Seu canal Martin Obrigado Ok Meia noite 14 E vamos De Lucario Da dupla Lucas e Lucario Ele tem uns Pneus Aqui Esse aí Ninguém reclama Que ele tem Pneus Pneuzinhos Ok Essa piada Ninguém entendeu Por favor Se alguém tiver Alguma objeção Sobre algo Que eu estiver Dizendo Por favor Manifeste Se nos Comentários Ok Não esteja Não esteja Calado Eu sei Que tem Pessoas Igor C. Barros Que história É essa Não são Hater Pessoas Que tem Objeções Genuínas Ao que eu Estiver Dizendo Ok Vamos lá Ai meu Deus Vou Verguer Me duvido Você fazer Uma banana Com um Furry Dentro Olha Me senti Me senti Desafiado Produção Pelo menos Ele não disse Beber Banana Já é Um Ponto A favor Como é Que é Essa 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 Conexão Aqui Não Não Tem Nenhuma Borda Aqui Não Para Facilitar Um Pouquinha Lucario Não Tem Polegares Nas Mãos Então Olhinhos Vermelhos Sinceridade Olha Sinceridade Se os Pokémons Existissem Na vida Real Muitos Deles Estranhariam A minha Reação Certamente Eu abraçaria Alguns Deles E Tipo Não Apenas Pikachu Mas Talvez Alguns Que Jamais Imaginariam Isso Acontecendo Com Eles Próximos Tem um Canal Do Youtube Que Fica Fazendo Umas Montagens De Pokémons Na Vida Real Usando Técnicas De Efeitos Especiais Vamos Lá Jexus Que Eu fico Vendo Quase Todo Dia Vou Fazer Um Desenho De Fur Decente De Fur Para Criar O Meu Eu Estava Desenso 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 Olha Jack O Pat Davidson É Exagerado Vamos Ver Como É Que Ficou Eu 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 Acho Interessante A Maioria Das Pessoas Desenso Exagera O Pat Davidson Aí Vamos Lá Agora Lucario Fechando Os Punhos Com Seu Inexistente Polegar Grande Lucario Tanto No Pessoal Quanto No Profissional Ah Tá Esse Detalhe Aqui Exatamente A Perna Não Sai Direto Tem Um Joelhinho Aqui Vamos Que Vamos Brasil Botar Uma Dobrinha Aqui Também Embaixo Não Parece Ser Um Detalhe Muito Apreciado Mas Caramba Tem Na Vida Real Isso Eu Sei O Pinguim Costuma Ter Essa Dobra Nos Pés Porque É Quando Eles Andam Sobre A Superfície Quando Eles Nada Eles Esticam Os Pés Na Horizontal Aí Não Tem Isso Deixa Eu Ver KKK Se Dando Voltar De Apertar Olha Só Já Estava Terminando Aqui Tem A Cauda Dele Que É Deixa Eu Ver Se Entendi É Em Forma De Disso Aqui Que Vocês Estão Vendo É Um Triângulo Que Aponta Repentinamente Para Baixo Graças A Deus Desenhos Muito Legais Nesta Live De Hoje Já Já O Furry Do Planeta Dos Homens Se Você Não Entendeu Tem Uma Abertura Do Programa Humorístico Da Globo Planeta Dos Homens Dos Anos 70 Que Uma Mulher Sai De Dentro De Uma Banana Mais Limpeza Agora No Lucario A Lucario Veio Com a Caravana De Onde Na Caravana De Vermilhão Se Viu Só Segura Meu Nariz Está Uma Desgraça Vamos Lá Eu Acho Que Devo Ter Esquecido Alguma Coisa Que Produção Lucario Com Sua Cinturinha De Pilão Conquista A Todos Por Onde Passa Pokémon Hoje 18 Horas No SBT O que Eu Estou Falando KKK Igor Depois Pesquisa Peste Deve Tem Um Cara Que Faz Musculação Eu Pesquiso Mais Também O Pat Davidson É Um Personagem Grande Mas Acho Que É Um Personagem Com Menos Tônus Muscular De Todos Os Personagens Semelhantes Que Eu Já Fiz Tinha Um Marido Da Rosaline Que Ninguém De Vocês Conhece Que Era Um Urso Fisiculturista Por Que Eu Sou Um Gorninho Careca Vamos Mostrar Aqui Então Neste Momento Só Segundo Produção Acho Que Falta Aqui Um Tracinho Apenas Aqui Na Ponta Do Nariz E Tá Aqui Lucario 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 Está Na Hora De Você Sair Do Armário Olha Ele Lucario Do Tupo Ligue Igor Sebal Suas Referências Que Cativam A Juventude Vamos Lá É Nóis É Melhor Música Vamos Que Vamos Ok Agora Uma Coisa Mais Assim De Criação Né Olha Só Será Que Eu Não Tenho Uma Foto De Banana Isso Se Pular Se Agora Você Barra Você Tá Ficando Maníaco Os Profissionais Fazem A Eu Sei Que Eu Não Sou Nenhum Profissional Mas Vamos Vamos Em Frente Um Dia Quem Sabe O Serei Espero Ganhar Mais Do Que Eu Ganho Hoje Vem Aí Nas Vossas Comissions Pintura Digital Me Ajude A Fazer As Compas De Supermercado De Casa Pintura Digital Em Breve Vamos Eu Estou Neste Momento Fazendo Aqui Se Eu Fosse Um Pouco Mais Altrageous Talvez Até Fizesse Nesse Momento O que Acontece Eu Estou Desenhando Um Furry Genérico Que Eu Não Sei Nem O Que Ele Vai Ser Aqui Por Isso Que Eu Estou Começando Pelo Corpo Tá É Arriscado Mas A Vida Viver Arriscado Então Até Vou Tentar Fazer Um Estilo Um Pouco Mais Parecido Com Esse Que O Pessoal Bate O Olho E Fala Uau Eu Pagaria 700 Dólares Nusta Cadê Esses Gringos Doidões Aqui Só Me Aparece Aqui O O Cara Que Quer Desenho De Graça Acabou Saindo Uma Fêmea Aqui Que Que Ela É Eu Não Faço A Menor Ideia Aparentemente É Uma Canida É E No Caso Ela Não Usa Não Usa Roupas Naturalmente É Mais Ou Menos Uma Não É Exatamente O Os Meus Personagens Usam É Tem Uma Coisa Engraçada Eles Usam Roupas Tropicais Mesmo No Frio É Uma Solução Que Eu Encontrei Há Muito Tempo Para Resolver Esse Dilema Que Não É Dilema Porcaria Nenhuma Uma Canida Com Nariz Aquele Narizinho De Agulha Era Uma Fêmea Droga A Fossa Nasal Lobos Tem Dimorfismo Sexual As Fêmeas São Menores Mais Fininho Vamos Lá Quem Essa Personagem Igor Eu Não Ouvi Então É Trata-se De Uma Personagem Genérica Porque O O O O Cara Falou Uma Coisa Meio Doida De Ah Desenha Um Furry Dentro De Uma Banana Então Eu Falei Eu Me Senti Desafiado Eu Acho Que Eu Vou Terminar A Live Dessa Dessa Forma Eu Juro Para Vocês Eu Estou Com Imagens De Bananas Aqui No Google Aberto Aqui Aí Eu Comecei Até Desenhar Pelo Pelo Corpo Borse Barros Comeu Feijoada De Canudinho Lamentavelmente Não Passando Fome Por Isso Ajuda Nós Ajuda Nós Compra Comission Do Borse Barros Mal Não Vai Fazer Pagamento Via Paypal Pag Seguro E Depósito Em Conta Com Desconto Brasil Estou Saindo Um Pouco Do Estilo Aqui Olhos Bem Pequenos Mesmo Separados Tipo Porque O que Acontece É que Eu Desenho Personagens Bem Diferentes Mesmo Do Que Dos Que Existem Por Aí E Algumas Poucas Pessoas Como Inclusive O Senhor Setzer Que Nos Acompanha Acham Isso Algo Muito Positivo Aquele Pescoção Sabemos Não Quero Fazer Mais Desenhos Da Minha Personagem Dragoa Ela É Muito Diferente Gente Muito Diferente Qualquer Coisa Que Vocês Já Tenham Visto Tipo É Tipo Engraçado Um Desenho Da Disney Que Eu Assisti Na Verdade É Live Action Com Inserções De Desenho Animado Chama Meu Amigo Dragão A Personagem Essa Personagem Dragoa Que Eu Faço É Mais Ou Menos Isso É Uma Dragoa Que Age Como Uma Pessoa Normal Então Ela Conversa Com As Pessoas Tipo Ah Sei lá Eu Preciso Fazer Alguma Coisa Com Essa Personagem Possivelmente Até Alguma Hora Vire Full Sweet E Certamente Provavelmente Eu Até Gostaria Que Fosse Vestida Por Outras Pessoas Que Não Eu Porque É Uma Personagem Do Sexo Feminino Mas Que Ao Contrário De Outras Eu Não Acho Que Eu Não Consigo Encarnar Ela Eu Realmente Estaria Meio Meio Guedo De Mas Dela Cuenta Mais Mensagens Gamer Link Igor Você Consegue Desenhar Com Traço Redondo Olha Só Já Me Perguntaram Muitas Vezes Eu Não Gosto Muito Não Eu Sou Fascinado Por Alguns Traços Mais Quadrados Assim Tipo De Desenhos Animados Como Ben 10 Megas XLR E Eu Esqueci O Resto Do Negócio Tudo Bem Que Eles São Quadrados Sorriso Metálico O Que Eu Queria Dizer É Que Já Foi Muito Mais Quadrado Do Que Hoje Em Dia Certo Ser Ok Vou Ver Wolf BR Gamer Estou Quase Terminando Minha Versão Jack Sus Megas XLR Era Muito Bom Grande Megas XLR Nas Horas Vagas Nas Horas Vagas Aquele Pino De Conexão De Som Profissional Procura Pino XLR No Google E Trabalho Direto Com Isso No Serviço Daqui Algumas Horas Inclusive Vamos Lá Vou Deixar Uma Vou Ser Um Pouco Mais Caxia Deixar Uma Areazinha Branca Aqui Mais Ou Menos Na Na Altura Sei Lá Do Sovaco Sei Lá Que Tá Simples Demais Assim Não Tá Ornando Produção Ornando Drummond Aquele O Dublador Como Ela É Uma Personagem Genérica Ela Vai Ter Garras Assim Nas Mãos Mas Elas Elas Estão Praticamente Escondidas Basicamente Isso Não Está Muito Nítido Porque Realmente É Uma Criação Original Vamos Lá Então A TAM Vem Falar Bicos Bounce Desenha Um Furry Dentro De Uma Banana E Aqui Está El Resultado Ado 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 Olha Aí Gente Que Beleza Será Uma Uma Loba Uma Coyote Dentro De Uma Banana Não Sei Eu Sempre Gostei Do Coyote Do Papo Alegre Bem Na Verdade O Criador Dos Personagens Até Falou Que Tipo O Público Torce Não Pelo Papo Alegre Do Senhor Coyote Só Segura Que Meu nariz Está Marizando Loba Nana Não Com Isso Esta Live Está Completa 7 Zero Matou A Pau É Loba Nana Ai Brasil É Verdade Deixa Só Dar Uma Bisoiada Aqui Só Um Segundo Produção Bom Gente É O Meia Noite E 33 Neste Momento Estamos Praticamente Praticamente Não Estamos Encerrando Aqui A Nossa Live Depois De Vários Desenhos Já Feitos Eu Gostei Para Caramba Teve Uma Live Que Os Desenhos Não Estavam Contentos Hoje Hoje Fomos Ajudados Por Forças Superiores Galáticas E Eu Gostei Do Resultado É Evidente Claro Que Podia Ser Melhor Podia Ser Melhor Se Meu DNA Não Fosse Meu Fosse De Outra Pessoa Mas Lamentavelmente A Ciência Ainda Não Chegou A Esse Ponto Alô Ciência Cadê A Operação A Laser Para Curar Astigmatismo Para Eu Deixar De Usar Óculos Mas De Resto É Isso Aí Deixa Eu Ver Os Comentários Aqui Só Um Segundo Não Vai Ser Senhora Casca De Banana Vou Tomar Café Jack Susque Vou Acabar Uma Animação Sua Ainda Hoje Em Patch De Em O Loco Vamos Frente Galera Minha noite 34 É É É Isso Então Hoje Tivemos Mais Uma Live Desenhando Personagens Gostaria De Agradecer Está Um Poquinha Rolado Que Estou Conversando Em Outra Rede Social Agora Neste Mom Está Ao Vivo Está Certo Gente A gente Vai Ficando Por Aqui Agora Meia Noite 34 Obrigadíssimo A todos Vocês Que Participaram Se É A sua Primeira Vez Nesse Canal Se Você Viu Esta Live Por Um Acaso Inscreva Se Nesse Canal É De Graça Não Vai Fazer Fará Mal Ok E É Isso Galera Vamos Ficando Por Aqui Eu Preciso Para Um Novo Dia Uma Nova Vida Voltamos No Próximo Sábado Ou Um Outro Dia Que Sabe E A Qualquer Momento A Qualquer Dia Com Flashes Do Que Foi Brasil Fur 2017 Este Evento Sensacional Com Palestrantes Não Tão Sensacionais Assim Como Apoio Cultural Felipe Martinelli Braga Bob Lota Natalia Dos Santos Apoia .se Barra Igor Cebarros Cadê o logo produção ZNC 171 Zipper Nas Costas Assista Agora Outro Vídeo Qualquer Do Youtube Baby